Pelo amor de Deus, eu fiz... Tem que mudar de história nesse jogo, né? Sim. Cara, eu por acaso tô vestido de Mario? Tá. Por quê? Que legal! Como é que tu mudou a cor? Eu quero ser o Kirby, velho. Não, eu ia pegar o Kirby, cara. Só clicar na... A cor. O Kirby não é tão legal, velho. Pô, tá de ver espelho aqui, cara. Alguém pode me ver aqui, por favor, velho? Vai, cara. Ele tá todo de vermelho. É, então. Que showroom. Tá de Mario, Spider. Bário? Ué. O Minion é assim, ó. Peguei o Minion agora? Pode mudar. Não? Como assim, cara? Eu peguei o Minion. O que vocês fazem pra trocar, tipo? E o Smile? Peguei? Agora tu tô... Smile, é. Como é que é o Smile? Isso é tudo amarelo? É tudo amarelo, é. Sim, é clicar com o botão esquerdo pra trocar? Não, é segurar o E. Tá dando retorno! Vou ter que diminuir um pouquinho a voz de vocês. Não sei como, eu vou diminuir. Spider, eu tô de Minion? Ah. Ah, meu Deus do céu, cara. Mas que pergunte. Mas, começou com item já? É, eu vou de Mario. Como é que eu dropo o item? Vou de esqueleto. O que tá escrito aqui? O que é Slayer? Eu não me lembro como é que se joga essa merda aqui, hein? Eu lembro. Cara, eu vou de Kirby então, foda-se. A gente tá esperando alguém? Não. Não sei. Cara, a voz de quem que tá fazendo vazar aí, mano? Falta o Maga. Maga. E... O Alvinho, nesse valor, vai entrar. Ô Brasil, tu não... Não pode ouvir, tá? Não tá dando pra te ouvir não, mano. Ué. Ô Alvinho, não tá dando pra te ouvir não, meu cara. Alvinho. 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 O Baggyver não tá nem pro jogo aberto, pô. O que é a puta do Baggyver? Alô? 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 Alô, me escutam? Alô? Sim. Como que eu largo essa merda no chão, cara? G. Igual o céus. Alguém de ligar a luz? Alguém de ligar a luz. Cara, para com essa porra de buzina, cara, filho da puta, cara. Liga a luz aí, cara. Liga a luz aí, alguém. Mons. Galera, eu vou. Droga essa buzina aí, Brasil. Droga essa buzina aí, Brasil. Galera, tô escolhendo algum mundo pra gente ir aqui. Caralho, cagou pro McGyver, foda-se. Moleque, que eu tô ouvindo o teclado pros pais dele aqui, é uma loucura. Não, é do jogo, pô. Ah, é? Não, pior que é não, tudo sacanagem não. Eu também escuto. Brasil, cala a boca! Tá calando, cara. Não, agora tá comigo. Cadê o filho da puta do McGyver pra eu confirmar, galera? McGyver não chegou ainda não. Acabei de ver que a gente não tem dinheiro pra isso aqui. Como é que dá aquela dançadinha? Ah, é? Como é que dá isso? Bora, Madera. Não queria ir, meu cara. É um, é um, Alan. Um. Eu esqueci de colocar o mod de mais emotes, velho. E o Maga? A gente espera ele no planeta. Tem que comprar a pá, velho. Ele não consegue entrar, eu acho, no meio do aparador. Então a gente não vai sair. É, só não dá start game aqui. Tem que comprar a pá, galera. A pá, o rádio e a lanterna. A gente tá com zero dinheiros, cara. O Spider gastou tudo. Tudo inteiro. Não gastei nada, cara. Não tenho o que gastar, doidão. Meu Deus, o Spider gastou tudo, mano. Cara, como que a gente tá pobre? Não tinha dinheiro, cara. Tu começa sem nada, eu acho, doidão. Qual planeta que a gente começava com dinheiro? A gente começava com dinheiro. Começava com dinheiro. Mas a gente tava sem nada. Tava sem nada, desde isso. Vou entregar essa porra aqui, então. Afinal. Estão fora, eu sou uma galera. Não, não. Assim não. Onde é que a gente tá? Puta que pariu. Eu tô na minha casa. Onde você trouxe a gente, Spider? Ah, botei o primeiro paleta de graça aqui. Assurance? Nossa, vou pro segundo. É, o segundo. Eu acho que tá faltando assim, a gente ia se compenetrar pra começar a brincadeira. Como que dança? Eu tô na espera pra saber o que a gente vai fazer aqui. Quemそれ fica quando te postar pique no chão do meu filho? Noir está você mesmo. Hanha. Que tem um idiota fazendo a mesma coisa, eu faço 10 horas aqui. Cara, eu dei vocês. Caramba, vai pedir galera, vou só pegar minha comida ali. Ai Caio, ai meu Deus. Cara, eu to chorando de rir com uma coisa tão idiota cara. Galera, vamos lá, vamos lá. Vamos. E ai Maga Show, como é que ta ai cara? Tem zero de grana. Qual que é a dificuldade? Não, mas então não vai demorar. O meu nem teria barra de carragar eu acho. O shape cara, você ajuda o Maga Show. Que que eu faço o que cara? Não sei véi, tu é do clube do TI. Tô sem. Será que tem uns itens diferentes aqui? Não. 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 Não, não. Não, não. Cadê ele? Cadê o MacGyver? Ele tá tendo problemas com o computador Claramente não tá aqui, né? Só vamos começar, porra A gente não foi pro planeta ainda? Não Tem alguém com retorno Agora, mano? Eu acho que é o Brasil Calma aí, eu vou testar, vou mutar o Brasil Alô, alô, alô Não, não é o Brasil Não, não é o Brasil Mutar o Spyder Alô, alô, alô Não é o Spyder Pô, mas como é que pode ser eu, cara? Porque eu mutei você e eu não, meu vídeo não Não, beleza, até aí eu até entendi, mano Mas assim... Como é que eu vou diminuir meu microfone aqui, cara? Galera, e se a gente começar? Galera, e se a gente começar? Não, o meu próprio Tem Não tem, aparentemente Não tem, não tem Não tem, velho Então vai ficar com retorno, velho Foda Foda Eu continuo com retorno? Sim Sim Alô Então não vai ter o que fazer Não tem o que fazer, pô Mas Chico, a porta não abre, velho Tá bugado Porque a gente não parou no bugar ainda, né? Meus amigos, voltei Bora, Brasil Vamos começar Pega o rádio aí Pega o rádio aí Cadê o Macallister? Não vai conseguir chegar ainda Não era pra gente ter chego já? Não Quem que vai diminuir esses aí que tá ouvindo eco aí? Por que eu não consigo land desse chip aqui? Não tem como diminuir meu microfone não, cara Cara, eu acho que o jogo tá bugado, galera Caraca, que eu que não pedi batata e veio batata Pô, agradece então Pô, agradece? Pô, tá dizendo que o auto pallet já tá funcionando, velho Como assim? Pô, Brasil Dá pra você consertar o jogo aí, cara? Não tinha que clicar aqui em alguma coisa, velho? Tem que puxar a manivela Vê se vai pra alguém aí Alguém não vai, não Brasil, vê se tu consegue, porra Teu rosto, cara Eu tô com medo, rap Puxa essa merda aí Ah, não, a gente tem que vender Vender o quê? Ah, a gente tá no fim Pô Brasil, você criou Você criou um... Um bagu... Não Porque o Deadline tá 0-10, pô Acho que é pra gente aprender a vender Não, não Porque a porta não abriu ali Tanto que tem... Tanto que veio esse sinal aí Mas tu colocou pra ir pra... Tô falando que tá bugado, velho Coloquei Coloquei Pera aí, eu vou só abrir isso aqui Pera aí Pronto Pronto Vem de lá volta Não toca a campainha muitas vezes Não, quem vai fazer a brincadeira da campainha aqui pra estrear? Não pode tocar muito a campainha Só vamos de uma vez, Alan Essa porra aqui Alô 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 Alô, Brasil Porra Não tem eco Claro que não tem eco, eu não tô aí Fala aí Alô 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 Duro Pô, pegamos 34 de payment só, pô Bota mais alguma coisa lá Bota a bunda lá pra ver se eles pagam bem Alô 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 Tá mais baixo, eu acho Tá mais baixo, eu acho Ah, então vai ser isso aí Bora galera, eu já comprei um shovel pra gente Tá Olha só, antes da gente descendo o planeta, vamos fazer um acordo? Cara... Acordo meu saco? Acordo meu ovo Bora cara Alô O Brasil criou um bagulho como se a gente estivesse no final já morrendo Não, não O que a gente tem que fazer agora então, Brasil? O Brasil é burro demais, cara Agora? É 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 Beleza Mas a gente precisa... Acabou o jogo? Acabou Legal galera Acabou, zeramos Zero Zero Dá pra reiniciar aí de perto do jogo? Não sei, eu tô tentando aqui, velho Opa Chegamos O problema é que tá com zero date, né? O problema é que a gente vai chegar em um lugar que a gente não... Tá fodido, né? É, levanta a voa aí Tá aí Aí, abogadiça Galera Galera, tamo decolando Não, cara Galera, o Alan ficou, galera O Alan ficou O Alan ficou, galera Aí, ó É só pra ver se dava isso e revetava É É Não, não ficou na merda, velho Fala, não me flar Cara, vai a minha casa, velho Eu não vou te escutar Eu perdi a buzina Fala, não me flar Mano, os caras se deixaram lá, velho Como você não conhece o processo da hora O que foi feito foi feito para a Covid Mamam Bem-vindos ao nosso processo disciplinário Cara, Brasil, você acabou de estragar toda a nossa experiência, cara. Você queria um jogo que a gente já perdeu. Olha que merda. Uma galera querendo assistir a brincadeira, você não dá uma justificativa decente pro pessoal. Eu mandei exclamação lá no grupo. Aí depois, você vê o vídeo e na hora que ele bota o código, coloca esse código aqui. É. Vou pegar uma bala sete belo ali na sala. Enquanto vocês estão configurando aí. Tem que pegar de novo as roupas, hein, galera? O modded. Brasil, eu tô parto de você. Galera. Acho que agora a gente pode jogar. Escolhe o Planeta Experimentation. Tem que trocar a roupa de novo. Tem que trocar a roupa de novo. Troca o primeiro Planeta, o primeiro. Rapidinho. Tamo indo. Rapidinho, espera. Espera, sai. Eu quero o seu Luigi. Galera, olha só. O que que tu vai comprar? Eu podia ir sem bacon, vem com bacon. Eu quero a gente saber que não já vai comprar merda. Se não for mais ruim aqui. Não vou comprar merda, cara. Deixa eu ver. Eu é pá, não é? Tava em 40% off. Comprei duas. Pra ter duas pessoas com pá. Pro Flashlight tá 10% off. Vou comprar uma e acabou. É isso? É. A Flashlight é mais importante que a pá, né? A Flashlight ou a Pro Flashlight? A Pro, né? Ah, eu vou comprar a Pro. Vamos sem rádio na primeira, hein? Pronto, bora. Fui mal, fui pegar papel. É só andar junto. Quem vai ser o maluco da lanterra? Cegamos. Tá chovendo pra caralho. Cuidado pra remover disso, hein? É. Ai, caralho. Que pariu. Tá com raio? Tá. O raio pega no que mesmo? Ai! Pode sair, cara. O raio só pega em quem tem alguma coisa pra ser pego. Grande obrigação, hein, Alan? Ah pá, pega o raio? Tu mandou entregar? Manda aí. Só pega em algo pra quem tem que ser pego. Porra. Caralho. Achei pra assustar todo o raio. Vai ter um bagulho. Opa! Sai daí, sai daí. Meu Deus do céu. Peguei a pá, galera. Ei! Isso, tomei! Caralho. Miguel. Tá tomando porrada ali, filho. Miguel. Caralho, cara. A qualidade de vídeo do jogo é essa aqui mesmo, né? Não tá errado, não, né? Eita, vem com a área de vista, porra. Eu tô parado, cara. Oh! Meu jogo? Cara, o jogo é o seguinte, vou explicar pra vocês. A gente tem que sair por um lugar que, em teoria, é amedrontador. A teoria, tá ligado? E tem monstros. A gente tem tempo pra fazer a porra do bagulho, caralho. É porque o Miguel tá parado, o Miguel tá parado. Eu vou com vocês então, vambora. Porra. E aí, a gente tem que lutear o bagulho. E depois vender os litros pra ganhar dinheiro. Completar as missões, tá ligado? Basicamente é isso. Caralho. Olha, Brasil. Tava aqui dentro. Não entra, não entra, não entra, não entra. Caralho! Que que aconteceu? Que isso, meu irmão? Tem uma aneia gigante que devorou o Brasil. Abre a porta e vê. Entra lá. Cara, eu não recomendo o levadeiro. Meu irmão, olha só. Quem tá com a pá aí? Só eu? Não. Cara, a gente vai ter que atrar os três juntos, sair na porrada com essa aranha. Mas como é que sai na porrada sem a pá, cara? Eu tô com a pá, porra. Esses outros fossem a porrada. O Brasil morreu com a pá. Todo mundo vai junto. Todo mundo vai junto. Três, dois, um, vai. Cara, o shape não foi. O shape não foi. O shape não foi. Eu acabei de ver. Mas olha só. Ela não tá na... Ela não tá na lateral. A gente tá aqui na entrada. Cara, olha só. Tem que atrar os três juntos, velho. Vambora, vambora. Os três juntos, vem. Tá, vai, vai, vai. Sem sacanagem, vai. Espera, espera, espera. Tem uma entrada lateral, pô. É que olha o tempo, velho. A gente precisa ir logo. Alguém tem que pegar a pá do Brasil, que tá no chão. Bora. Três, dois, um, vai. Apá, apá. É lamentável, mano. Cara, eu dei um tapa no bagulho e morri. Como é que mata essa filha da puta? A dificuldade... Ela só me matou. A dificuldade veio a mais, eu acho aí, galera. Eu acho que a gente precisava de mais armas contra essa aranha. A gente tem zero dinheiro, velho. Agora, agora fodeu. Tem que resetar, resetar. Resetou, resetou, já. Você não acha que a gente foi pro mundo muito... Não, a gente tá com dois reais, cara. Perdeu tudo. A gente vai assim, na carne, na coragem. Tá bom. A gente foi pro mundo muito forte. Tem que ir pro mundo mais de boa. Esse é o primeiro mundo. Esse é o primeiro mundo, gente. Não é possível. É, pô. Não pode, não é possível. Não é? Bora que não tá chovendo hoje. Vamos junto, vamos junto, bonitinho. É porque eu acho que a lua não tava legal. Vamos que vamos, galera. Dessa velha dá certo. Cara, tem um dragão, acho que... Tem mesmo, tem um drone. É, pô, correto. Como é que a nossa pá vai ter lá ainda ou não vai ter lá não, né? Será? Mas se ela não tiver lá, quem pegou? O boneco, ele cansa rápido pra caralho, né, velho? Não tá aqui não, opa. É outro mapa, pô. Outro mapa. Pera, o foda é que a gente não tem nada pra ter invisibilidade, né? Nada. Mano, a gente não tem porra nenhuma, mano. Vamos mandar geral junto, pô. JJ, geral junto. Que tem luz, mano? Que tem luz? A gente tem que loothar alguma coisa, pelo menos. Muito medo de cair no avião, moleque. Tem uma escada aqui, cara. Pronto, acabei de comer. Opa, aqui, o itemzinho aqui. Aqui não tá legal. Tem certeza? Cara, eu vi alguma coisa roxa no meio da escuridão. Eu tô com medo, vai na frente. Aqui tem o quê? Galera, eu tenho quase certeza que eu vi alguma coisa roxa ali pra trás, tá? No escuro. Tô com medo de me perder. Vamos mandar aí, dá pra ver? O quê? Meu pau subdescer. Galera, eu peguei o negócio aqui, ó. Peguei um bagulho de picles. Quem quer p... Quem vai fazer o pulo? Pra que a gente tava ali? Cara, é só voltar aqui, cara. Não, tem que fazer o pulo, é papo. Galera, quem que é picles aí, velho? Ah, é, tem... Não, ó, aqui, eu peguei o bagulho. Vamos por aqui. Tem nada. Tem que fazer onde a gente voltou, cara. Ah, tá de boa hoje, pô. Tem uma chave aqui, ó. Cadê? Peguei uma chave. Tem uma porta aqui atrás. Pô, espada, tem uma porta aqui atrás. Ai! Tá, tem um boneco aqui, gente. Tem um boneco aqui. Tem um boneco aqui. Abra aí. Legal. Galera, perdemos o valor. Voltou? Tem um boneco ali atrás. Tem um boneco ali atrás. Não esquece que tem scan pra olhar a área de item. Cara, essa chave é só a chave. Não é possível, cara. Não é possível, não é possível. Eu tô incrédulo. Não pode ser que a gente gostou a chave nisso aqui, velho. Gastou, velho. Eu ia avisar vocês. É, que predição será, não? 10 e 32, o horário de Brasília. Caralho, que barulho foi esse? Tem um boneco ali. Deixa ele, cara. Deixa ele, deixa ele, deixa ele na direita. Aonde? Acabou de sair da direita ali, cara. É, oficial, oficial. Ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu. Não, cara, ficha, é doente, cara. Tá maluco, cara. Irmão, tu não tem nada pra ver. Cara, Brasil, por que tu tá aí, cara? Cara, deixa de ser doente, tu vai por quê? Porra. Ah, porque eu não vi ele. Tô querendo conhecê-lo. Achei que você deu de flex legal aí, cara. Ah, não. Se matou, se matou. Porra, não é possível. Ele caiu. Ele se matou, ele se matou. Não, mas dá pra ouvir ele. Não, ele se matou, oficial, oficial. Passou a mão. O que foi, ué? Olha, tem um bicho aqui, eu tô ouvindo o passo. O que é isso, ué? Shapeflex. O shapeflex. Ali, tem uma barata. Caralho. Olha a barata lá. Cara, o que eu vi não era barata não, cara. Mano, a gente pôr tudo aqui. Não, não, ele era um bagulho com a pôr que mora. Não consigo acreditar, cara, que eu me joguei sem querer. Mano, tá vendo? Bota a barata. É só olhar pra ela que ela foge, ó. Galera, o shapeflex. E aí, como é que você? Vira todo mundo de costas, vira todo mundo de costas. Olha lá, ela tá vindo. Olha pra ela, olha pra ela, olha pra ela. Olha pra ela. Ela vai dar a volta aqui, cara. Ela vai pela esquerda aqui, ó. Olha lá, ela. Volta, volta, filha da puta. A gente tem que sair por lá, galera. A gente tem que sair por lá, rapaz. A gente tem que... Vira de costas, vira de costas, vira de costas. Vamos em time da ela, vamos em time da ela. Vamos que vamos. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ela roubou teu item, shapef. Ela roubou teu item. Ah, não, velho. Eu vou atrás dela, eu vou atrás dela. Ela roubou teu item ou não? Filho da puta. Filho da puta, cadê você? E se ela estiver tentando pra um monstro maior? Deixa o shapef. Ela ficou grande. Ela ficou... Sai, sai, sai. Olha só, cara. Vai sozinho. Galera, tá clear. Vem. Tá, beleza. Vamos fazer o jump. Não, vamos andar reto. Tô cego. Mandou. Fudeu! Cara, vamos embora. Vamos entender o recado. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, caralho, cara. O recado tá dado. Vamos ver por quanto que a gente vai conseguir vender isso aqui. Doze, tá ligado? Dinheiros. Doze. Doze, meu. E o teu? Cadê o Spider? Vai lá, Spider. Coloca aí, Spider. Jogando aqui. Não, 40 e 24. Não, jar of pickles é 40. Cadê a jarra? Tamo rico, galera. Cadê a jarra de pickles? Deus, ela foi pro caralho. Tá contigo, Spider. Rola o scroll. Galera, encontrei uma jarra de pickles. Tá bom, tá bom. Falando, volta, volta agora. Vamos respawnar aí. Moleque, desesperador aquele bicho, caralho. O dele, volta. Falando, volta. Vai. É, fala lá, galera. Mais preguiçoso. Tomei nota B. É. Fala, galera. Tudo bom? Tudo bom, irmão? Não é bom no parkour, não, velho. Anime. O que você quer de ajuda aí? Tu conseguiu instalar todos os mods aí no Thunder Ford lá? Tá com 4 mods? Acabei de rolar. Aí você clica no modded ali em cima. Aí tu tá com o jogo aberto? Aí clicou no online? Ah, então você só aceita o meu convite que eu te mandei. Eu te mandei ter matepão. Pô, fora que a gente tá sem dinheiro, né? Não, meu gordo. Não consegue dar join na minha Steam, não? Não, pelo Steam, pô. Conseguiu? É o mod do bicho que fala? Sim. Falamos. Não tá dando a opção de convidar. Acho que a gente vai ter que resetar, resetar aqui. Voltei. Vamos lá, gente. Vou criar outro servidor aqui. Deixa essa por ali, né, Fla? Fala, galera. Ah, não, resetou, 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 não. Ué. Mas agora vai dar pra chamar o Nimi. Convida aí. E o... Magachou? Magachou foi o poder. Eu entendi. O... O computador aí tava iniciando o que ele falou. O conseguiu, né? Aceita o quê? Aceitou o meu convite? Entrei, 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 entrei. Vou botar a data de acordo agora. Pera aí, pera aí. Você escondeu o Kong do Brasil. Olá, pessoal. Olá. Quem é o Slayer, cara? Isso aqui foi bom. Quem é o Slayer? É o Demon Slayer. Acho que não. E quem é o Kirby? Acho que é a Banda Slayer. Não sabe quem é o Kirby, cara. Não. É o Kirby. Cara, a gente tem só um dia, tá? De deadline, velho. A gente não tem dinheiro na realidade. Falta... Uns 60 aí. 60 aí. A gente vai ter que trabalhar pra caralho agora, velho. Tem que vender nossas coisas que a gente pegou agora, não? Só depois. Não, não. Só vende depois. Pega e coloca aqui no... Valeu burguês 2001, pelos 30 meses. Tamo junto, hein. É nóis. É nóis, mano. É uma beira de beijo. Eu vi um? Sim. Aham. Guys, this run will be only in English, ok? Não. Ok. Ok, ok. Let's go. Ok, 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 ok. It's English from the US or United Kingdom? Galera, a gente vai continuar aqui nesse mesmo mapa, hein. Só pra avisar, vambora. Qual que é o botão pra dançar, né? Um. Um. E dois aponta. Bora. Tá. Galera, eu tô com confiante. Aline, se você quiser mudar seu traje, é só segurar aí algum aqui, ó. Tô com confiante. Ok. Tu tá de Mario agora, por exemplo. Valeu, galera. Por um bom dia de trabalho, velho. Cara, a gente não tem armas, hein. Tá bem que tu falou, Alain. Armas. Let's go, let's go. Por que eu estou me ouvindo às vezes? Guarda. Não, mentira, é o Spydera que tá com o retorno. Ué, como assim? Eu tô com o retorno pelo visto de novo. Vamos pelo lado dessa vez? Vamos, vamos. Cadê? Volta aí. Volta aí. Ah, tem uma escada aí do lado. Pô, eu tô lentão, velho. Tem estamina, né, meu fera? Absurdo isso. Tem mod pra melhorar isso, inclusive. E a música rolando. Cadê a lanteira, rapaziada? Não tem nada. Tá. Bora, galera. Um, dois, três. Já cheguei. Vamos para a fusão. Eu posso não tomar um. We're here. Ah, não. Ok. Qual que era o botão de... De... De ver a sala mesmo, velho? Right mouse. Right mouse button. Gente, eu não tinha... Não tem... Não... 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 Eu subi, hein. Eu senti que eu vi uma entidade entre nós, mas eu... Não sei. Em cima não tem nada. Pode ser. Aqui é a saída? É. Aqui é a saída, galera. Aqui em cima tem uma... Caralho! Aqui acabou. Aqui acabou. Acabou de delinear. Botou o shape pra mamar. Pô, tu vai mamar o shape? Não tem o que fazer. Não tem como te ajudar, meu irmão. Shape, se joga pelo meio do grupo. Se joga. Herói. Herói shape eyes. Herói. A gente vai subir? Vamos subir. Herói. Puto ano da nação. Cuidado. Ele vai ficar de mina, hein? Peguei. Peguei um bagulho. Grandão. Opa! Opa! Ah, é um bagulhão, mano. Mano, coitado do shape, cara. Shape fez o edge. Pô, ele pôs pra mamar, velho. Rapidinho. Chave. Chave. Aqui. Aqui. Não, rabi. Alright, alright. Alright. Ih, tem energia. Vou pegar energia. Galera, isso aqui deve valer muito. Pô, vou meter o pé. Vou meter o pé, vou meter o pé agora. Pô, isso aí. Deve morrer mais coisa aqui. Deve morrer mais coisa aqui. Tá ótimo já, Brasil. Deixa ser guloso. Bora. Todo mundo pega alguma coisa, tá ligado? Apegue aqui. Apegue aqui. É por onde? A saída eu sei. É pra cá. Bora, bora. Bora meter o pé. Eu fiquei saída. Não vamos ser guloso. Peraí, tô sem estamina. Peraí. É pra cá. Porra. Walking. Walking. Barulho não tá legal. Watch out. Não tá, não tá. Ilumina aí, porra. Valeu. Pô, que tá na minha frente? Não desce, não desce, não desce. Não, não, é? Legal. Vamos lá, vamos lá. Mano, eu tô sentindo que vai dar merda. Peraí. Um minuto de silêncio pelo Shaito aqui. Pera. Peraí. Peraí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Onde você está? Ok, você está aqui. Tenho seu canto. Eu tenho aqui. Uou. Pode que ter 97, pô. É, mas precisa de 130, né? 149. Fizemos. Tá bonito. Ben, Samus. Ui, ui. Dá pra gente se abastecer legal agora pra próxima. Bora, Brasil. Vamos render. O shape é nosso herói. O shape é nosso herói. O shape foi, 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 foi o guerreiro agora. Obrigado, shape. O chat inteiro agora falando. Obrigado, shape. Seu serviço foram eficiência. O shape é nosso herói. Cara, olha só. A gente vai fazer o Unidun e T lá da campainha ou não? Que campainha? Ah, não. A gente vai entregar na moral pro cara, sem irritar ele. Eu voltei, agora é pra ficar. Bora, Brasil. Zero taste, lad. Galera, chave a gente não vende, hein? Tá. Vai, Brasil. Cadê o Alvarinho? Isso aqui a gente vende? Vende tudo. Lembra da chave? Sim, sim, sim. Só não vende chave. Só não vende chave. Ah, tá, tá, tá. Não colocou pra ir pro bagulho certo aqui, Brasil? Não. Não, eu nem digitei. Tá esperando que aconteça por mágica? É, acho que eu já peguei ter feito isso. O avião vai sozinho. Filoto automático. Colocou, Brasil? Colocou. Agora tem que esperar. Aí, chegou. Open. Tá, galera. Tá, já chegamos. Open door aí. Se eu jogar isso aqui fora agora, ali, ó. Acho que não vai ser legal. Não vai ser legal. Não vai ser legal. O level do Hazard é safe aqui. Peraí, falta tudo. Falta coisa? Ele vai ficar... Olha, olha. Obrigado, shape art. Se fudeu, se fudeu. Legal. Vai pro próximo, vai pro próximo agora. Quem é agora? É você, Brasil? Legal, legal. Vendendo, ó. Vendendo, vendendo. Vendendo, guys. Aí, caralho. 253. Um minuto de edge é de fuder, velho. Agora vai começar a ficar legal, que vai ter paz, pra poder sair na porrada. Vai trepar? Bora, guys. Tem que eu vou dar de câmera? Porque, assim, não faço... Isto, ó. Galera, é o seguinte. Não, não, não. Uma pá pra cada um, ou não precisa? Não, não precisa uma pá pra cada um. Não precisa. Tá todo de rosa e de cano. Temos cinco. Vamos de três pais ou duas pais? Duas pais, tá bom. A gente precisa de lanterna. Não compra agora. Espera chegar no planeta. Muda de planeta aí, Alan. Muda de planeta aí. Muda de planeta aí, então. Muda de planeta aí. Opa, galera. Opa, CPI. Deve de bola. Muda que eu vou fazer as compras, Brasil. Muda que eu vou fazer as compras. Não sobrevivi nenhuma viagem ainda, pessoal. Peraí, Alan. A gente perdeu o dinheiro por quê? A gente perdeu o dinheiro quando alguém morre. Porque o shape morreu. Caralho, shape. Quero dar um que eu morri, Alan. Da próxima vez eu tenho que ficar vil, filho da puta. Cara, o cara foi cinco em vocês. E aí, Brasil? Cara, vocês querem ir pro Val, Assurance ou Experimentation? Ah, cara, bota um fácil ainda, que a gente tá pouco municiado. Experimentation é o que a gente estava agora. Então eu vou no Assurance, que é o planeta gêmeo, é esse aqui, só que diferente. Não, pode ser gêmeo. Não, pode ser gêmeo. Pode ser bivitemino, né? Pode ser bivitemino. É, é. Galera, é o seguinte. Vamos de duas pais. Ah. Duas pais, planterna. Cara, compra uma planterna lá lá. Pro Flashlight. Tá com 50% de desconto. Vou comprar o quê? Três? Três? Mano, quanto der, é melhor, velho. Porque é muito importante, homem. Tá com duas pais. Tá com... Você vai fazer desconto, vou comprar três logo. Tem um 38 aí, não? Não. É, Walkie Talk, vai ter erradinho ou não? Vai ter erradinho ou não? Não tem por quê. A gente tá jogando com todo mundo junto. Acho que não tem nessa agenda ainda, é. Ah, vamos lá. É... TZP, o que é TZP? Inalar Hunt. Não sei, mas pega o que você precisa. Que é, pá. Duas pais aí. Já peguei duas pais. Ah, te leva a chave? Radar booster. Spray paint. Weed killer. O que é weed killer? Pra matar erva. Não precisa de sonho. O que é que tá escrito aqui? Cara, já chegou tudo aqui aparentemente, galera. Tem que pegar ali. Aonde? Não sei, não consigo ver. Pega aí. Ué? Foi embora. Eu peguei tudo aqui. Pegou a stun grenade? Eu comprei? Não tinha stun grenade, não. Ué. Tá chegando. Brasil, o Spider, o anime, ó. Tem uma pá aí e tem outro flashwatch. Ah, não, velho. Eu vou de pá, velho. Eu não quero ser corajoso. Galera, olha só. Eu tenho uma stun grenade, hein, cara. A gente vai ter que usar bem isso aqui. Ah, meu Deus. Tá, ô, Spider. Vê se não fica pá, tá? Tá, tá. Pode ir pá. Esse aqui tem que fazer um parkour, não tem? Um parkour. Cara, que música insuportável, velho. Dança. É aqui, é aqui, galera. É aqui, é aqui, ó. Vem comigo. Como que liga a flashlight? É botão esquerdo. Botei lá na mão e é botão esquerdo. Beleza. Meu Deus, batei sem querer, perdão. Alguém tomou uma porrada. Perdão. Você tá me agredindo. Vou ficar perto de novo aqui, mano. Viajei, foi mal, velho. Bora, galera. Tenho confiança que eu vou sair vivo dessa... Peguei uma caneca aqui, peguei uma caneca. Não precisa ligar a luz, galera. Economiza a bateria aí. Peguei uma caneca também. Pode ser stall? Perdi. Aqui. Voltei, voltei. Pra ver se tem item por aí. Tem item por aí. Tá. O Brasil ativando mina aí. É, a caneca aqui é outra. Peguei, mais uma. Tô com duas canecas, galera. O Brasil correu? É, quero... Possivelmente. Galera, vamos tentar resgatar a pá do Brasil, as coisas do Brasil. Opa! E tá vivo, tô ouvindo aí? Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ué, o que foi? Ó, me segue na moral. Vou precisar de vocês aqui, ó. Dá um tapa na torreta aqui. Calma aí, calma aí. Deixa eu dar um tapa, calma aí. Cara, grande ideia, mano. Grande ideia. Cara, eu tomei de choro. Eu vou dar outro. Calma aí. Tem outra torreta aí na frente, galera. Tem outra torreta aí. Dá mais um, dá mais um. Ele errou. É, tá metando. É, tá metando. Galera, obrigado, Chile Piat. Cara, galera, tem uma torreta aqui na frente. Ela não vai parar, velho. Gente, a gente tem que sair daqui. Eu acho que não quer. A gente tem que sair daqui, velho. Tem uma torreta lá na frente, mano. Nesse final dos corredor aqui tem outra, cara. Bora, bora, bora na moral. Bate nela. Ela bate lá. Meu Deus, meu Deus, que isso? Tem outra lá na frente. Porque a gente não ficou lá o suficiente. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui. Vai virar reto esquerda, então. A gente vai pra onde, então? É esquerda, irmão. Vamos voltar, então. Cara, vem aqui comigo, galera. Onde está a torreta? Tem. Só vir aqui, ó. Onde é que é aqui, cara? Aqui é onde? Galera, Obrigado, Felipe. Galera, é na curva de onde está a torreta, cara. Vem aqui, vem aqui. Aqui, vou voltar. Galera, não, vem pra cá. Acabei de ouvir um barulho, estou correndo aqui. Oi! Tá. Mas tem coisa nova. Vamos pra esquerda aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, porque aqui é abismo. Aprendi da pior forma. Ué. Ué. Tô com 50 de vida, cara. Alguém me deu pra lá. Grande caminho. Foi o Spider que deu pra lá. Não, não foi lá, não foi lá. Ele bateu na parede. Batei na parede. Só atravessar pro outro lado. Alguém me deu pra lá. Alguém caiu. Alguém caiu. Eu ainda avisei, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus. Cara, a gente perdeu uma Stan Granade e uma Papa que ele se jogou. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Cara, a gente tem que voltar, mano. Já deve estar de noite, cara. Calma. Ah, fizemos ela, então. Tem que levar alguma coisa pra vender, peraí. Não, tem que ser macho, tem que ser macho. Cara, o importante é a gente não perder item, galera. Cara, o que é isso? Caralho. Aqui era uma rede. Acho que não é aqui, não, rapaziada. Ai, caralho. Meu Deus, aranha. Ah, eu tô malucu, cara. Por que tu fechou a porta, cara? Não é possível, mano. Alguém fechou a porta na minha cara, velho. Ah, não é possível, velho. Ah, mano, não é possível. Brasil, cara. O Brasil fechou a porta, cara. Ah, eu tô sozinho, cara. A gente não tem paz, a gente não tem nada. Cara, tu fechou a porta na minha cara, cara. Eu ainda tentei abrir a porta de novo porque vocês não tinham a porta. Mano, dá pra não carregar. Caralho, você não pode carregar as coisas caras, velho. Caralho, velho. Eu vou fazer sem querer pra caralho que eu caí. Outro bicho aqui é o que eu passo. É, se a gente falar pra nave ir embora. Ela tá guardando o caixão lá dos itens, cara. Vai tomar no cu. Não, o Brasil vai ter que pegar algo pra você vir, né? Vou pra aqui. Meu Deus, que que é isso? Caralho, velho. Cara, tinha um dinossauro, né? Eu vou pra nave. Passou o René, eu vou pra nave. Tinha um dinossauro ali. Tinha um dinossauro ali. Tinha um dinossauro ali. Tinha um lagarto. Cara, a gente vai voltar sem nada pra nave, mano. Tem item nenhum. Não, a gente vai voltar com menos item no caralho. Eu sei que ia sair da área ali, mas eu vou só dar uma olhada. Cara, ele ia voltar com menos, que a gente perdeu. Caralho, que tá dando um lagarto. Eu acho que eu voltei pra nave só. Ele não viu, cara. O lagarto tá aí do lado dele, na frente, nesse corredor aí. Agora pra direita. O René que tu tá aqui. Ai, caralho! Ele vai tomar no cu. Ele errou o caminho. Ele errou o caminho. Ele errou o caminho. Que porra é essa? Ela tá gritando. Ela tá gritando. Cara, ela tava avisando, velho. Cara, esse daqui tem bicho... Tem bicho que te mata da noite, mano. Tem que consumir, ela tá gritando. Help! O Brasil não vai voltar pra nave nem fudendo, filho. Vai correr. Velho, será que de noite vem um papacu aqui? Eu tô continuar falando. Tem papacu de noite aqui? Cala a boca, Brasil. Eu tô continuar falando. Papacu desértico? Eu tô continuar falando. Não, não tem ninguém, não tem ninguém. Tô suave. Galera, eu vou salvar. Cara, mano, o mais bizarro que o Brasil... Não tem ninguém. Olha atrás dele ali. Olha atrás dele ali. Olha atrás dele ali. Tem ninguém não? Tinha um bicho. Tinha? Tinha um bicho atrás dele. Que isso? Que barulho é isso, doidão? Meu Deus! Caramba, o bicho... O bicho deslizou pra matar o Brasil, cara. Achei que ele fosseu branco, cara. Vai tá louco ouvindo drop shot, tipo. Muito foda. Admito fechando a porta, cara. A gente perdeu tudo, velho. Caralho, cara. A gente perdeu absolutamente tudo, cara. O Brasil perdeu tudo pra chegar. Caralho. A gente não tem dinheiro, beleza? Informação. A gente tem um de dinheiro. Tu gastou tudo? Não. Tinha sobrado 80. 90. E a gente perdeu 85. Ah, porque a gente pagou pra morte, né? O Alan gastou... A gente vai ter que ir na cara e na coragem, velho. Minha flashlight não caiu no chão. Eu sinto que a nossa parada é ir na coragem sem item, velho. Ah, tu pegou? Eu tô com a flashlight. Caralho, qualquer coisa cara, o Alan não pode ser confiado. Alguém levantou outra chave aqui. Olhava, cadê? Eu não cheguei. Como eu acabei de dizer, ele não pode. É pro outro lado, galera. Aqui dá pra eu também. Pode bravar. Tá. Dá, né? Muito bom esse caminho aí. Valeu. Tô sem estamina, eu acho, hein? Tô sem estamina, eu acho. Uhum, uhum. Eita, alguém caiu aqui. Galera, tem um item no chão aqui. Jornal. Peguei. Eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Aqui fed, hein? Eu peguei, eu peguei. Galera. Equipe amizade, vamos. Reunião, reunião, galera. Assim, galera, a gente tem que fazer um pacto aqui. Entra um 5. Sai em 5. No lugar do DC tu sabe disso, né? Não pode ter essa mentalidade. Não sei quem é você. Vai. 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3. Equipe amizade, porra. Canhota, canhotou, canhotou. Canhotou, canhotou. Canhotou, canhotou. Canhotou, canhotou. Canhotou, subiu, desceu, desceu. Não, canhotou, subiu, subiu, subiu. Ilumina, ilumina. Ilumina. Vai, achamos a energia já, ó. A energia. Vai pegar? Cara, deixa pro final. Meu Deus. Vou puxar pro final. Galera, eu quero voltar pra base direto, não? Isso aí vai dar 80 só. Não, é mais, porra. O bagulho é carão. Foi 80. Foi 80. Tenta pegar mais alguma coisa, porra. É, agora tá tudo apagado, né? É, não foi muito inteligente. Realmente, eu tava enxergando muito antes. Tenta achar mais alguma coisa aí, porra. Cara, quem que tem a lanterna aqui, velho? Sou eu. Então usa, porra. Pô, tá ligado, cara? Não sei se tu tá vendo. Não tava, por isso que eu parei pousar. Pô, tá ligado, velho? Não sei se tu tá vendo. Não tem nada. Eu tô caindo em termina. Cara, eu sinto que a gente se perdeu de alguém. Não, sou eu. Aqui não tem nada. Nessa porta aqui não tem nada. Tá. Realmente, eu sei muito a porta que tu tá falando. Aquela ali, essa daqui não tem nada, essa daqui. Fecha. Gente, que barulho é esse? Mãe da névoa, gás. Tô vendo nada. Spider-Comb. Cara, eu tô vendo porra aí matar ninguém. Galera, deu uma meada aqui, galera. Vamos voltar. Galera, galera. Galera. Eu não tô nem nada que aconteceu, galera. Galera. Eu tô seguindo o Brasil, velho. Eu tô seguindo o nomezinho aqui, né? Nessa carteira. Cara, pra onde que a gente tá indo, velho? Achei um bagulho de 66 dólares aqui. Legal, legal. Cara, tem uma Fire Exit aqui, ó. Fire Exit aqui. Tem nada aqui não, hein? Galera, uma da tarde ainda, hein? O que é isso atrás de você... Que aranha com uma Norte? Vamo pra onde? Achei, a gente sai, entrega isso daqui, já vai dar uns 150 já e valeu. Eu sou a favor de ir pra base. Vambora. Entraram os 5 e sairam os 5, porra. Vamo, caralho. Quem vai se atirar aí pra saber? Vai, vai beirando, vai beirando. Não precisa se jogar. Birolinha, birolinha. Já mandou birolinha pra alguém, Arlon? Já, pô. Ah, que isso. É pra cá, ó. Lembra do avião, do caminhão caído ali, aí. Cara, que run consciente, cara. Que perfeito. Tão voltando. Ó, bicho aí, ó, bicho aí. Tão voltando cedo, né? Coloca uns itens aí no... Cara, o bicho tá ali, mano. O que que é isso aqui? O bicho tá ali, cara. O que que é isso aqui do magnetismo? Não sei. Mano, o bicho tava ali na frente, tava avisando vocês. Mano, tem como puxar um imã na nave. Alan. Foi. Falaram pra auto-usar mais o botão inspecionar, que é o botão direito, entendeu? Tá, o bicho tava ali fora, hein? Tá, o bicho tava ali fora, hein? Tá, o bicho tava ali fora. E falaram pra gente deixar itens na porta, antes de continuar procurando mais itens. Perfeito. O que que mais falaram aí, Brasil? O... O... Falaram aqui, ó. Quando acabar, chama aí. Maga show. Maga show. A gente tem que conseguir um dinheiro bom nesse segundo dia agora. Segundo dia agora. Esse último, né, no caso. Não, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem. É só um... O mais paranóico. Pô, a gente tinha mandado mensagem há 20 minutos atrás. Só que eu não tenho notificação no Steam. Um day left, hein? Um day left, hein? Bora, guys. Pera aí, galera. Não sai não. Não pousa não. Não pousa não. Hum... Eu apertei. Puta que pariu, cara. Galera, quem resetou, resetou. Pera aí. A gente vai voltar no mesmo lugar. Pera aí. Puta que pariu. E aí, Brasil? Caralho. Que palhaçada é essa? Convidando aqui. É para o Maga show jogar. Tá bom, tá bom. Cadê o Alvarinho? Cara, eu chamei o... Eu mandei metade do grupo para o Alvinho. Brasil, vai tomando o cu, cara. Mutei o Discord. Só um do jogo aqui, tá... Não, o motor não, velho. O motor não. Opa! Alô? Opa! Fala, galera. Vamos do Mateo Ponte aqui, hein, no Fantástico. F***, galera. Não, Lucas, é mole. Tamo todos aqui, hein? Caralho, por que tu tá assim, grosso? Cadê? Mudou o Nancy? Mudou o Nancy? Mudou o Nancy? Caralho, que PC lento, hein, mano. O Spider. Nancy, não. Scott. Encontrei o Maga... O Matola, hoje. Onde? Vai, vai. Vai, vai. Flashlight, cara. Bate de... Vem pegar uma pizza, hein. Tá, tá louco. Pizza? Eu quero saber se você vai entrar com penetrado no nosso acordo. Não sou eu. Esse aqui sou eu. Fala, galera. Agachou. Fala. Oi. Oi. Alguém tá... Tá com o duplicado aí. O Magab, se daqui que a gente tem um... A gente tem um acordo, tá, Magab? Eu tô duplicado? Tá, mutei o Discord, já. Tá mutei o Discord, já. Tá mutei o Discord também. Vai, cara. E aí, Brasil? E o Alvinho? Alvinho vem depois, pô. Mutei o Discord. Mutei o Discord. Eu não uso meu microfone no voice meter, irmão. Eu não uso meu microfone no voice meter, irmão. Então usa a partir de agora. Não. Toma. Toma. Brasil, dá pra você startar essa porra desse avião? Cara, cada um pega uma... Uma coisa diferente aí pra gente conseguir diferenciar aqui. Peguei a caneca. Um macacão diferente, no caso. Eu vou de Slayer. Ah, tá. Bora. Eu tô de esqueleto aqui. Eu tô de Kirby. Eu devo estar de Luigi ainda. Não. Eu vou de... Segura aí em cima. Eu vou de... Espera aí. Eu vou de Knuckles. Eu tô de Knuckles. Eu vou de Kirby. O 2lay é uma merda? Alvaro. Cadê o Alvaro? Aspa, é o Kirby, né? O 2lay é feio? Eu vou de Minion, então. É um preto, mano. Normal. Eu sou o Minion. Cadê o Alvaro? Ué, Brasil me confitou de novo? É, ele tá fora. Eu tô de Luigi? Ah, cara. É, Brasil. É. Álvaro! Não gostou. É feio o... É feio o Knuckles, mano? É. É só vermelho. Ah. Bananá, bananá, bananá. Waitin' for crew. Spider quer muita lanterna, Spider quer muita lanterna. Recarrega ela. Recarrega ela. Estou com duas chaves, hein? Como é que recarrega? Aqui, ó. Ué, tamo em outro lugar. Falta um dia só? Esse lugar aqui, de noite, ele é perigoso. Tem um bicho, tá... Cadê o... Cadê o Álvaro? Álvaro. Cara, vamos todo mundo junto, galera. Oficial. Vamos não, vamos não. Eu lembro que é pra trás aqui o lugar, eu acho. Esse foi o primeiro que a gente jogou, esse foi o primeiro que a gente jogou. Não, cuidado com a colmeia, hein. Colmeia vale dinheiro pra caramba. Mas a colmeia é a última coisa a fazer. E o Zé? Eu tô... Eu tô seguindo uma cachorra aqui. Cara, eu acho que é pra cá também. Eu acho que é pra esquerda aqui. É, aqui, ó. Dá um... É, aqui, aqui, aqui. Aí, ó. Ué, é pra cá mesmo, galera? A ponte ali, a ponte, a ponte. A ponte, a ponte. A ponte, a ponte. A ponte de litoral. Entra lá, ó. Tem a ponte lá embaixo. Eu vou na ponte de cima aqui. Posso entrar na tua portinha, Brasil? Pode. Galera, entram seis, saem seis, hein, velho. Entrei, hein, galera. Um, dois, três, valeu. Ai! Tem o carrinho aqui. Ih, caralho. Cara, a gente nunca entrou aqui, não, mano. Nunca entramos aqui. Será que cabe todo mundo? Cabe, 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 cabe. Vem, 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 vem. Peguei, chave. Peguei, calma, calma, calma. Entrei, entrei. O elevador tem quatro cantos, hein. Tchau. Obrigado, chave. Obrigado, chave. Ué. Ué, tem um bagulho aqui no chão, galera. Galera, peguei, peguei um troço. Galera, cadê a luz, galera? Upe Cushion. Cadê a luz, galera? Galera, olha só, a gente não pode... Não, bicho, não. A gente não pode demorar, senão vai ter o papaculo lá fora, mano. Tá peguei um bagulho, hein. Vai ter o papaculo. Olha lá, galera, eu cheguei. Que que é esse verde aqui? Que lugar foda, moleque, caralho. Maneiro, né? Não tem nada aqui, não. Ah, não tem nada, galera. Cara, deve ter que fazer alguma coisa nessa porra aí. Caralho, legal. Ela veio ligada, eu apaguei. Galera... Calma, não... Geraldo? Tem alguma coisa acontecendo aqui que a gente não sabe. Cara, eu tô ouvindo barulho. Eu também, eu tô ouvindo bastante barulho. Opa. Deixa eu abaixar a voz de vocês aqui. Não. Não, não tem nada aqui, não. O zumbi do Minecraft ele é... Onde a gente vai, cara? Aqui, nessa porta aqui. Porta. Aqui? Opa. Aqui tem um bagulho. Alô. Pô, desliga um pouco isso aí, cara, pra poupar bateria. Cara, desliga essa luz aí, cara. Segue o barulho, segue o barulho. Não sei a chave, hein. Pra nada. Valeu, Alá. Parabéns, Alá. Valeu, Alá. Valeu. Parabéns, amor. É muito duro. Chave, muito obrigado. Eu tô falando de código? Pô, mas eu mutei. Agora eu mutei. Mano, não tem nada aqui, véi. Aqui vai ter. Opa, luz azul. Boa, boa, meu querido. Opa. Aqui tem um... Caverninha, caverninha, caverninha. Liguei uma garrafa de cerveja. Vai dar merda. 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 Caiu. Caiu. O Spider morreu. Ele caiu com a queda? Impossível. Ele era a nossa lanterna. Foi. Fala, galera. Se cair aqui, morre oficial, mano. Não é possível. Ó, um remote aqui, ó. Galera, a gente tem que pegar a lanterna embaixo, galera. Galera? Isso é ele. Mano, ele parece ser ninja monstro. Meu Deus. O que foi? Eu tô com medo aqui. Eu sei. Eu não sei. Eu quero ir embora, galera. Meu Deus. Tem bicho aqui embaixo. Tem bicho aqui embaixo. Tem bicho aqui embaixo. Tem bicho aqui embaixo. De cagar no caixão da saída, cara. Tem bicho lá do caixão da saída, galera. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É até com uma caixão. Tem um pouco da caquinha, mano. Cara, essas caixadas são grandes pra caralho, moleque. Pra caralho, velho. Que isso, moleque. Olha isso. Caralho, aqui. Aqui. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso? Que isso, que isso. Que isso? Que isso aqui. Acha o bug. Acha o bug. Acha o bug. Acha o bug. Galera, ao infinito. E além. Morreu, morreu, morreu. Valeu. O Magaixo morreu, galera. Dá pra caralho. Que isso, que isso, que isso. Pega, qual é isso? Que isso? Legal, legal, legal. Bora, bora, bora. Vamos meter o pé, vamos meter o pé, vamos meter o pé. Deve ser valioso esse filhote aí. Tá chorando, tá chorando, tá chorando, tá chorando, porra Brasil, tá chorando filhote, tá chorando, tá chorando, tá chorando, tá chorando, tá chorando, porra Brasil, cara, ele ficou grande, ele ficou grande, tá achei essa aí, só tem agente, toca, vambora logo, lá abaixo, é por aqui, não é por aqui não, meu Deus, tem um bicho replicando a voz do shape, mano, Brasil, caralho, onde tá essa saída, tem uma terra, não tem nada, Brasil, eu tô cego, tem um bicho aqui, meu Deus, aqui, 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 o bicho mostrou a saída, matou ela, vai, 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 eu tô sem estamina, mano, é aqui, ela, é aqui, se tiver de noite, a gente marrou para o gigantan, a mama, mano, mano, o bicho replicou a voz do shape, ele falou, temos um filhote, vamos embora, vamos cacete, bora, bora rápido, bora rápido, bora rápido, essa ponte quebra, mano, essa ponte quebra, bora, 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 bora mesmo, cara, Brasil, não dá, ela quebra, vamos quebra, cara, mano, eu tô sem estamina, vai de silêncio, vamos Vamos jogar esse lance, esse lance de VV Pode morrer, velho Meu Deus Boa, 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 caralho Salvamos Pegou 3 pentes, cara, tu é idiota Feidou? Feidou Tem bicho andando aqui, eu vou embora Salvamos o jogo A gente salvou o time, velho Falta D Cara, vocês não viram um monte de bicho que tinha em volta de vocês Que tinha muito bicho Eu vi que tinha uns bicho pulando, eu vi Pô, fora que a gente se fodeu muito agora de profite, velho Eu vi que tinha uns bicho pulando A gente não conseguiu bater, né, uns 234 10,26 Simplesmente, 10,26 Tô quase, galera Tem mais um item aqui Bateu, 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 292 292, bateu Não, tô vendo 212 aqui Ué Não, então não tá colocando tudo no campo 292 aqui Bora, bora, Brasil Mano, aqui tá 212 Vamo vender, vamo vender Digita Company aí Company PV Ué Ah Ah Vai se foder, velho Ah Caralho, só tem idiota Bora, vender Ui Apreendemos hoje que não deve pegar o bicho Ah Não, o Vitor traga essa porra. Cara, mas ele, pô, se a gente conseguir pegar, ele deve ser caro pra caralho pra vender no mercado. Mas ele fica grande, pô. Ele fica grande. Cara, ele não ficou grande não, ele chamou a mãe dele. Cara, mano, tem que tentar pegar esse bichinho, véi. Mas tem que ser rápido, mano. Tem que ser rápido pra caralho. É, tem que pegar e meter o pé. Não é mãe, não é mãe, não. Ele transformou, pô, tô falando. Pô, ele chorou, eu acho que é pra chamar a mãe, pô. Não, era, mas ele transformou. Tem que tentar pegar aquele bichinho, véi, levar pra casa. Deve valer o meu dinheiro. F, galera, F. Alguém foi. O Brasil, o Brasil. Foi o Brasil, foi o Brasil. Cheguei agora, perdi muita coisa e nada jogou com o punhetinho, véi. Ah, que isso, peraí. E se a gente perder dinheiro ou porque o Brasil morreu e não bateu problema? Já perdeu, já perdeu. A gente vai perder. Imagina. É pra matar o Brasil, porrada. Vai no mesmo lugar, vamos no mesmo lugar. Lugar maneiro. Não, cara, vai ter, vai ter, vai ter, vai lá, vai terminar agora, mano. Tá. É, o que a gente tem que fazer? E aí, shape? Ué, caralho. É. Será, cara, calma? Bugou. Ixi. Meu Deus. Figa luz aí, alguém. Ah, não bate... Porra, porra, vamos, 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 porra, galera. Bateu, 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 bateu. Mano, a gente fez 225. Acho que tem 275 agora. Como é que dança? Alan. Oi? Bota o planeta foda aí agora. Qual planeta tem? Onde eu escrevo isso? Foda. Daí, help. O planeta foda. Help. A gente escreve moons, moons, é, é, luas. Ah. A gente já foi no experimentation, assurance e val. Então agora eu vou no adamance. Mas acho que isso aí paga pra ir pra lá. Não, coasts zero. Vê se tá fogo e vê o que que tá aí. Botei. Agora eu vou fazer as compras, hein. Pro flashlight. Temos seis? Três pro flashlight, né? Tá 30% de desconto. Ele... Condição. Ah, tem, aqui tem, é, onívoros. Animais onívoros que são de tamanho pequeno. É, choveu. O que que é onívoro? Onívoro é que bota ovo, né? Mentira, tô zoando. É o víparo. É que come, é que come tanto carne quanto, quanto planta. Normal, então, no caso. Ué, galera. Não, o ser humano, ele é caro de... Deixei 93 ainda, deixei 93 ainda, tá? Ele não digere planta. Fiz as compras, comprei... Comprei três pro flashlight, ó. Três pro flashlight, duas PAIs e uma Stone Grenade. Não, digere, digere, mas ele não... Alan, 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 olha pra mim, Alan, olha pra mim. Olha pra mim. Você não pode carregar a Stone Grenade, Alan. Não, eu tô tranquilo, eu tô na paz, pô. Cara, que lugar é esse, velho? Tá zen? É o deserto saia. Vamos pro cara geral, junto, que a gente não conhece esse lugar, hein, mano. É o deserto saia, isso aqui, mano. Tem que ver, a gente vai entregar o bagulho. Deve ser pra cá. Cara, vai ter um barulho alto pra caralho de uma música insuportável, irmão. Acho que vai ser difícil não ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Galera, não caiu o bagulho. Não caiu mesmo, não. Mano, não caiu. Você não comprou. Caiu, caiu lá atrás. Pegaram a Stone Grenade. Eu tenho aqui, como é que dropa? G. Eu troco uma lá por uma lanterna. Eu sou mar de lanterna. Eu sou mar de lanterna. Eu sou mar de lanterna. Tem uma casa, tem uma casa. Eu sou mar de lanterna. Galera, tem um bagulho aqui, ó. Galera, galera, tem uma coméia. Coméia, coméia, coméia. Ó, eu vou chamar a coméia. Não, não, coméia só depois, mano. Coméia só depois. Cara, não é bom pegar a que tá de dia e botar lá dentro. Eita. Tem uma casa aqui, mano. Tem uma casa aqui, mano. Tem uma casa aqui, ó. Casa. Casa aqui embaixo. Ó aqui, casa aqui embaixo. Olha a casa aqui, ó. Da casinha. Vamos roubar... Não, não. Olha o que tá escrito ali. 68... Cadê a porta? Não tem porta, galera. Tá Locked. Tá Locked. Eu tenho a chave. Não, mas tá escrito ali. 68 menos 1... Não, menos 4... RT. Não tem nada na casa, galera. Parabéns. Não, mas a gente tem que entrar mesmo. Foda-se. Essa casa tem um motivo pra atacar. É, sim. Para aí, a gente vai voltar aqui. 68 ART. 68 ART. Não, aqui ó. 68 traço... Que isso? Que isso, mano. Quase tentou me matar aqui, mano. O Rosinha, mané. Cara, foi mal. E aí? E aí, filho da puta? E aí, paisado? Ah, agora eu tô brincando aqui. Tem escrita na parede. Galera, vamos louca a gente tá perguntando. São 10... É, 68 ART. Eu acho que a gente deveria pegar essa combina depois. Dá muito dinheiro. Que isso? Valeu muito ligeiro pela raid, hein. Gente, a gente... Tamo junto. Muito obrigado. É só ficar à vontade aí. É, aqui em cima, né? Que isso? Que isso? Galera, galera. O que aconteceu comigo? Galera, galera, galera. Galera, galera, galera. Galera, galera. Galera, galera, galera. Galera, galera. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso, mano? Cara, que você... Galera, cara, corre. Vambora, galera. Vambora, vambora. Por que sempre eu, velho? Tô aqui, ó. Tem mal vindo. Olha ali. Olha ali, tem um monte. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Vai pra lá, pra lá, pra esquerda. Aqui, pra esquerda, ali. Caralho, só umas 40, já. Entrou. Entrou quantos e saem quantos? Seis, seis. Entrou seis. Saem seis, Brasil. Bora. Equipe amizade, porra. Vambora. Vai aqui, 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 aqui. Onde tá o Brasil? Vamos executar o pulo aqui. Vamos executar o pulo aqui. Dá pra dar volta o final jump aqui, ó. Executa o pulo. Não dá, não dá, não dá, não dá. Executa o pulo. Fudeu. 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 Segura minha lanterna aqui. Entrou seis. Saem seis. Ah, ele foi de lanterna. Eu sou bom, porra. Pulei. Eu vou cair. Eu vou cair 100%. Cara, só pula pra errar. Caralho, ele não correu quase. Caralho. Obrigado, shape. Obrigado, shape. Entrou seis e faltam cinco, galera. Vambora. Ué, meu bicho. Mata o bicho. Mata o bicho. Mata o bicho. Mata o bicho. Matei. Não mata o porra nenhuma. Puta no chão. Mata, porra. Mata. Mata. Cara, eu tô vivo, né? A pauta aqui no chão. A pauta aqui no chão. A pauta aqui no chão. Me ajuda, filha da puta. Me ajuda, filha da puta. Me ajuda, filha da puta. Mate, mano. Mate. Legal, legal. Fudeu. Eu tô fudido, eu tô fudido. Tem que sair, tem que sair. Bate. Ele tá chorando muito. Pegaram uma chave? Pegaram uma chave de bagulho? Peguei, peguei, peguei. Galera, tem aranha ali do outro lado, galera. Fudeu. Fudeu. Ele ficou grande. Ele ficou grande. Ele tá vindo. Fudeu. Fudeu. Defende a gente. Defende a gente. Tem uma aranha aqui, galera. Tem uma aranha aqui, galera. Meu Deus, tem uma aranha aqui, galera. Aranha, Redkill. Meu Deus, meu Deus. Bangaram. 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 Meu Deus, te ajuda, galera. Cara, aranha, Redkill. Matou, matou, matou. Matou, matou. Matou, matou. Vem, vim. Vem, vim. Vem, gente. Vem, matou. Caralho. Vem, matou, matou. Eu tô me encantado. Ué, eu tô me encantado. Ué, eu estou me encantando. Não tem como. Mas você vai ser no frente da hora. Sai, deixa eu destruir. Pronto. Mano, tá cara perfeitinha, cara. Pega, a gente pegou nada, mano. A gente pegou nada. Eu tô lento ainda. É que tem uma mão no chão aí, cara. Não, eu tô lento ainda. Tem uma aqui no chão. Eu ainda tô lento, cara. Tô bugado. Cara, esse filho da puta não para de chorar, cara. Ai, eu tenho que sair, guys. Eu tô sem estaminho, mano. Parece que tá fodido, ó. Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que o Magali me deixou ferido para eu se correr. Tá pateado? Quer que eu te dê uma bola? Quer que eu te dê uma porrada? Quer que eu te dê uma porrada? Quer que eu te dê uma porrada? Ele vai morrer, cara. Não faz isso, não, cara. Vai lá. É, Brasil, não vai chegar nunca, mano. Dropa, dropa, Brasil. Dropa, dropa, tudo, Brasil. Eu vou bater nele, para ver se ele melhora. Bati. Meu Deus do céu, olha aquilo ali. Calma, calma. Caralho. Deixa eu tentar chegar na nave, mano. Vamos andando devagarinho? Vamos andando devagarinho? Silêncio, silêncio, silêncio. Cara, que agonia, eu não consigo. Deu merda, deu merda, deu merda. Olha lá, olha o barulho, olha lá. Lá em cima, lá em cima da montanha, lá em cima da montanha. Brasil tadisca, Brasil tadisca. Já era, já era. Spider foi embora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tem um cachorro lá perto. Meu Deus do céu. Isso, cara, tem um cachorro também, cara. Tem um cachorro. Olha o Brasil lá, olha o Brasil, olha o Brasil. Olha o Brasil, olha o Brasil, olha o Brasil. Alguém morreu lá em cima. Alguém morreu lá em cima, ele é trocutado. Olha só. O Brasil, cara. O Brasil. O Brasil. Mano, o Brasil é cercado por uns 15 bichos diferentes. Mano. O Brasil tem que pegar a lanterna. O Brasil tem que pegar a lanterna. O Brasil. O Brasil. O Brasil, cara. Salvou, salvou, apai a lanterna. Bonito, bonito, bonito. É gênio. É gênio. Pão de gênio. Pão de gênio. Meu Deus do céu. Cara, nesse pence ele não vai chegar nunca. Ele pegou meu corpo. O Aline tá vivo também, o Aline. Morreu, morreu. Morreu o Gigante. Morreu o Gigante. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Morreu o 6. Saíram 0. Vocês ouviram o vídeo? Tava repetindo o shape e o anime. Não dá pra ouvir. Entraram 6 e morreram 6, galera. Nt. Perdemos dinheiro pra caralho, moleque. Tamo zerado. A gente vai ter que ir na cara e na coragem. Pô, ela morreu como? Eu morri tentando voltar, pulando. Galera, o jogo é difícil. Não é possível. O jogo é muito difícil, pô. Temos 0 dinheiro, galera. Tem que ser muito adulto, velho. Aqui é entrar, pegar algo valioso e sair correndo, filho. É isso. Vocês estavam meio... Aquele lagarto que comeu o... Comeu quem? O Magyver? Oi? Aquele lagartão que comeu o Magyver, ele é sério. É o cachorro. É... Sim, brother. Não, mas e aquele grandão que comeu você ali no final? Ele é o quê? Aí não tem o que fazer. Aí o grandão vai me comer se ele quiser. Opa! Aqui, 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 aqui. Tem ponte. Meu Deus. Cuidado, tá passando um bicho aí voando. Galera, aqui eu caí. O mocego. A ponte tá mal azando. Eu acho que a ponte caiu. Eu acho que a ponte caiu. É... Caiu. O mocego, o mocego, o mocego, o mocego. Alguém já foi. Alguém já foi. Alguém já foi, mano. Alguém já foi, mano. Alguém morreu? Alguém morreu? Não tem como ajudar não, mano. Vamos entrar no bagulho então. Pegou mais um, pegou mais um. Entra no bagulho logo. Entra no bagulho logo. Entra no bagulho logo. Corre, corre, corre. Entra no bagulho logo. Vai, vai, vai. O macarrão me deixou ferido. Ele tá rindo. Me pegaram também? Me pegaram? Me pegaram? Me pegaram? Por caralho. Ele fica aqui dentro. Mano, tem dois, tem três. Tem três, tem três. Galera, se mata aí, galera. Tem muito item aqui. Tem muito item aqui. Tem muito item aqui. Muito item, muito item. Como você vai fazer alguma coisa? Eles vão fazer, além de fazer barulho pra caralho. Bora, vamos embora. Eu vou embora aqui, eu vou embora. Pega os itens e vamos embora. Tem quase dinheiro nenhum. A gente não tem dinheiro nenhum. Eu peguei dois itens. Eu tô com dois itens também. Eu tenho uma chave, mano. Eu tenho uma chave, mano. Vamos embora, shape. Vamos embora, shape. Vamos embora, shape. Vamos embora. Falando sério. Vamos salvar esses itens aqui, shape. Vamos embora, vamos embora. Eu e você. Vem, shape. Vem, shape. Calma, mano. É melhor a gente ir embora, cara. Ele saiu, ele saiu. Calma, calma. Alguém tá conseguindo ainda? Alguém? Eu não consigo ver nada com essa porra desse papel higiênico, velho. Eu também não, mano. Eu quero ir embora. Ai, caralho. Cara, que lugar difícil essa porra aqui, velho. O bicho acabou de subir um... Mano, o bicho pousou na minha testa e acabou de rir na minha cara, mano. É, não sabe aqui, velho. Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Dá a volta aqui, pô. Ah, f***, eu me pegaram, velho. Eu pararam o sangue, aparentemente. Aqui, ó. Dá pra subir por aqui, ó. Pô, mas a gente tá sempre com isso aí, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Caralho, pegaram o robôzinho. Embora. Peguei, peguei. Entraram no cedo, morreram no cedo, galera. Agora a gente volta, né? Tá cedo ainda, não tá? Tá, tá, dá pra voltar. Vamo voltar, vamo voltar. Será que a gente garante esses itens? Garante, pô. Mas se a gente vai morrer, já... Alguém vai ficar, velho. É só fechar a porta da nave, pô. Galera, o ovo que valia 30 reais, ele explodiu. Ah, não, velho. Porra, a gente pegou 240 até agora, velho. Um outro papel higiênico vai mais ainda, ó. 304, tá bom demais, viado. Tem 304 aqui, família. E qual que é a cota? Não sei. É 328, 328. Mano, mas tem mais um dia ainda, não tem, não? Tem, tem mais um dia. É melhor garantir esse dia, viado. Os caras voltaram. Cadê o resto dos itens? Aqui, pô, no chão. Mas é 304 mesmo? É, pô. Aqui tem 201. Aqui tem mais o resto do dinheiro, ó. Quer ver? Cadê o resto? Peraí, peraí, cadê o resto? Não decola, não decola. 304, 304, 304. Cuidado o dragão aí, cara. Por isso que eu fechei a porta, porra. Vem, galera. Mano, eu ouvi um animiflar. Eu tô ouvindo o MacGyver, mano. Brasil, olha só. A gente precisa meter o pé porque a gente tem mais um dia. A gente tem que guardar as 300 e pouco é melhor, cara. Mano, os três estão lá dentro, mano. Olha aqui. Olha aqui. Abre a porta pra mim, por favor. É, eles estão lá dentro. Abre a porta aí, velho. Olha aqui. Cara, eu tô escutando cheio. Olha aqui. Olha aqui. Tem como mudar o POV, não? Muda o POV. Tem como mudar o POV? Tem, eles estão lá dentro, mano. Eles estão lá dentro. Mas dá pra ver a câmera deles, ó. Aqui pelo PC eu se potei. Não. Ali em cima deve dar pra mudar, ó. Cadê o POV deles? O POV eu acho que não dá pra ver. Vamos esperar, vamos torcer pra que eles voltem. É, mas a gente tem que ficar aqui dentro pra por vir as dúvidas. É melhor não sair, não. Sim, sim. O bicho pegou um deles. O bicho pegou um deles. O morreu, o morreu. Morreu outro também, morreu outro. Switch Radar to Player. Tem outro vivo, bota no próximo aí. Tem só um vivo mais. O shape morreu. Ah, tem um bicho atrás dele. Tem um bicho atrás dele. Transmite uma mensagem pra ele, aí. Não dá. Caralho. Maga, tem bicho. Mas acho que não chega lá. Maga, não vai chegar até a gente nem comendo. Mano, fecha a porta. Corre, corre, corre. Não, não tem visto esse passo. Corre, corre, corre. Não, abre, abre. Mas tem um passo. Só tem você vivo. Só tem você vivo. Eu acho que sim. Maga, estou, você trouxe algum item ou não? Não, porque o shape morreu. Não, o anime tá vivo. Olha, o anime desse bicho. Olha essa porra aqui. Olha essa porra aqui. Olha essa câmera aqui verde. Olha essa câmera verde aqui. Cadê ele? O Aline tá vivo. Tinha um bicho enorme andando aqui. Sim, pô. Ele tá me seguindo. Cadê o Aline? Tá aqui, o Aline. O Aline tá andando ainda. Não abre. Não abre. Abriu sozinho, cara. Ah, ela tem um tempo. Ele tá morto, Aline, cara. Não é possível. Não, tá se mexendo, pô. Cara, eu vou lá, mano. Eu quero ir lá salvar ele. Não vai, não vai. Não vale a pena, irmão. Não, mas eu morri no... Alguém vai perder mais dinheiro se você morrer, cara. Galera. Fecha aí. Fecha aí. Fecha aí. Fecha aí. Não tá fechando, galera. Fechou. Tinha que torcer pela Aline pra conseguir sair vivo, mano. Mas difícil. Galera, o cachorrão vai entrar aqui. Tô sentindo. Vou ficar aqui de camper pra fechar. Caralho, aqui tem um... Um tutorial. Sim, ó. Pra enxergar tudo. Galera. Não decola, não decola. É, só um segura. Vai... A porta vai abrir, galera. Em 35 por 30. Meu Deus. O Aline tá vivo. O Aline tá onde, cara? Mora pra vocês verem aí, Brasil. Não dá. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Alguém tá aqui? Ele tá aqui fora. Ah, ele tá aqui fora. Sobe, sobe, Aline. Sobe, abre a porta, Aline. Cadê ele? Não sei. Eu tô vendo a voz dele. Ah, deve ser o cara copiando a voz dele. Pode ser. Pode ser. Não, ele tá aqui perto mesmo. Ele tá perto mesmo. Abre. Abre. Vai, Aline. Vai, Aline. Vai, Aline. Vai, Aline. Boa, Aline. Caralho, porra. Gênio. Esse aqui era o índio. Vamos, caralho. Recola, porra. Gênio, gênio. Eu só fui embora, mano. Herói, 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 herói. Obrigado, Aline. Eu vi o shape morrendo. Eu vi o shape morrendo e o... E o bicho veio... Como é que o bicho não te pegou, Aline? Tu veio silêncio? Caladinho? Eu vi o silêncio, eu vi o silêncio, velho. Cara, pera que o Aline me chegou com o refri, rapaziada. Chegou, chegou. Cara, o shape morreu na minha frente. Eu me escondi embaixo, eu me escondi atrás da casa. Eu fiquei em silêncio, galera. A gente tem que pegar mais três anos agora, hein. Por que sempre eu, rapaziada? Galera, chama esse bagulho aí, Aline, pra gente que contém. Calma aí, calma aí, rapidinho. Tá. Segundo, segundo. Ué, gente, não tinha 304? 357. Já pode ir embora, vamos vender. 357. Não, cara, eu acho que a missão é mais cara. Olha ali em cima, cara. Valeu, mano. Sai, meu gachor, tira o peru da frente. É, pode. Vamos vender, vamos vender, vamos vender. Não quer mais um dia tentar, não? Não, pera aí, deixa eu ver quanto é que tá aqui pra vender. Deixa eu ver quanto é que tá. Vamos tentar mais um dia. Tá comprando a 70... Não, tem que esperar o último dia. Tá comprando a 77%. É, vamos tentar pegar algum item. Tipo assim, vamos safe, pô. Eu vou no bagulho mais fácil lá, o primeiro. Bora. Foi ou não foi? Tamo indo, só pousar aqui, ó. Tô pousa. Alan. Cadê você tem que ir pra derrubar o globo aí? Como é que tá? Alan, agacha aí pra te mostrar o negócio. Mama. Mama. Pera, olha só. É, é uma ida rápida e safe, hein? É, só falta ser safe, né? Rápida vai ser. É o Big Brother novo da Globo. É o Estrela da Casa. Tá, mas como é que funciona isso? É o de music. Não sei. Não, rapaziada. Música. É. Oi? É. E é bom? Não sei. Não viu a... Não me parece, não. Rapaziada. Um, dois, três. Aqui vai mezar. Galera, galera, galera. Entram seis. Quer dizer, entram cinco, só. Entram cinco. Entram cinco, rapaziada. E aí eu trouxe isso aí em si, rapaziada. Galera, aqui não tem nada pra voltar. Vamos pro outro lado. Vem lá, aqui não tem nada. Vamos lá. Tá, tá muito escuro, galera. Tá usando de câmera. Galera, aqui tem. Galera, galera, galera. Galera. Peguei um bagulhão. E tem uma porta aqui, vem cá. Tem algum bagulhão, mano? Tem muito item aqui, cara. Tem mina, tem mina, tem mina. Tem mina. Cuidado. É onde? Meu Deus do céu. Tem a mina ali. Olha só, olha só. Shape. Peguei uma vitória. Miguel, Miguel, pega a luz e vambora. Pega a luz e vambora, Miguel. É isso. Pega a luz e vambora. Vamo embora. Tem uma mina aqui. Qual o caminho? Qual o caminho? Qual o caminho? Qual o caminho? Não sei, cara. Qual o caminho, gente? O caminho é o parafuso aqui cheio. Pega. Eu não consigo. Minha mão tá cheia. Galera, vem cá, galera. Galera, galera, galera. Ei, ei. Aqui, aqui, aqui. Mas temos outros. Cadê os outros? Brasil. Aqui, onde? Aqui, onde? Aqui, onde? Aqui, tá escuro. Aqui, aqui, embora. Aqui, embora. Pega o parafuso. Pega o parafuso aqui. Pega o parafuso aqui. Pega o parafuso aqui. Aqui, aqui, ó. Aqui na direitinha. Aqui na direitinha. Aqui na direitinha. No chão, no chão. No chão vai ter o parafuso aqui, ó. Achou? Achei, achei, achei. Pega e vambora. Pega e vambora. Vambora, vambora, vambora. Bora. Embora porque é f***. Mano, vocês pegaram o bagulho que desliga a luz? Sim. Pegaram. Mano, a gente pegou muito dinheiro fácil, mano. Vambora. Não vamos dar mole, não, mano. Aqui foi boa, aqui foi boa. Abelha. Querem pegar a colmeia? Tem abelha. Não precisa não, mano. Ah, mas vamos? Vamos pegar a colmeia. Pega a colmeia, pega a colmeia. O que que eu faço isso aqui? Galera, olha só. Ele vai tentar pegar a colmeia, hein? Vamos pegar a colmeia ali. Não, tem que ser dois. Tem que ser dois. Cadê a colmeia? Eu atraio e alguém pega, vem. Cadê a colmeia? Eu fui. Deixa eu fazer a conta quanto tem aqui. Mano, a gente está com muito dinheiro, viado. 4-3-7, puta. O dinheiro é bugar nada. Não, acho que era para ter mais do que tem aqui, inclusive, o ship. Não é para ter só 300 e pouco aqui, não. Tem 4-3-7, mano. Botou tudo, 5%? Não, só tem que colocar tudo no... 4-3-7. Acho que vai ter mais dinheiro ainda, mano. Mais? Não tem como ter mais dinheiro, mano. Não tem mais nada aqui. A não ser que eles peguem a colmeia. É, eu acho que tem mais... Alguém não botou alguma coisa aqui. A gente pegou muito item, velho. Olha aí, como é que eles foram pegar? Não sei, mano. Mas eu não sinto que eles não... Será que morreram, mano? Não, não é possível, hein. Não, eles estão dentro... Aqui, o Aline está lá dentro ainda, velho. Opa! O que é que eu venho para caralho? Cara, o Aline está dentro do bagulho ainda, até agora. Tem um monitor ali, mano. Aqui, ó. Quer entrar lá? Você clicar nesse botão branco ali, ó. Quer entrar lá? No switch camera. Vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Bora, cara. Não, eu não vou morrer, não, irmão. Vou ficar vivo aqui. Pelo bem da nação. Pelo bem da nação. Alô? Vai entrar. Tem ninguém aqui, não? Cheirinho de merda, hein. Cheirinho de melocotão, hein. Voltei, voltei, tinha um monstro lá. Pegaram a comédia? O Aline, galera. Não tinha como, é. O Aline não está aqui ainda, não. Galera, o Aline está parado, galera. Acho que o Aline morreu. Morreu onde? Lá dentro? Não, quando morre, para de aparecer, eu acho. Não, não. Só fica parado. A gente vai ter que fazer o resgate solar da Aline aqui, provavelmente. Vamos pegar o corpo dele? Onde ele está, cara? Não bota muito longe da entrada. É o melhor de sair, não. É o melhor de sair. Ele está imóvel. Está imóvel, o Aline. É que eu não sei onde ele está exatamente, velho. Vamos decolar, então. Decoala. Tchau. Galera, o Aline morreu, velho. Vamos aceitar. Morreu, 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 morreu. Morreu. É para a gente vender aí, Brasil. 467. Descanse em paz. Rip in peace. Vai ver o... Tô até, rapaziada. Fala, Aline. Opa. Ah. Ah, Aline. Hum. Ficou claro que a gente tem que baixar o mod de... De não acabar a stamina, velho. É. Ficou por reto. A gente tem que baixar o mod que tem a arma de pistola aqui, para dar tiro nesse vagabundo. Mas aí ficou fácil, velho. Mas tem pistola aqui, não? Será caro pra caralho? É, tem uma gun, não sei das quantas. Vai, Brasil. É uma gun, tipo, que stun, eu acho que não mata. Brasil. Pera aí, eu tô lendo aqui. Brasil. Já serve pra stunar, mesmo. Tá vendo a informação da... Cara, é só pousar, eu puxamos a nivela ali. O TZP em ralentos lá é pra curar. Galera, ninguém morre pro bicho dessa vez, na moral, velho. Tô vindo, né, Brasil? Cara, a gente pode comprar as coisas aqui já, né? Tô pesado. Moleque, não dá pra fazer nada com papel de coisa. Cara, vamos lá. Moons. Qual Moons a gente... Titão deve ser pique, hein? Calma, calma, calma. Compra os bagulho aqui, mano. Pra não perder tempo comprando lá, tá ligado? Não, beleza. Tô falando que não tem dinheiro ainda, tem que vender primeiro. Não, beleza. Mas é só vender e tá pra comprar daqui. A Pro Flashlight ainda tá em 30%, óbvio. Tô pensando em comprar um jetpack. Porra, jetpack, Alain. Perdemos o Spider, óbvio. Cara, o Weed Killing... Cara, tamo com 547 de dinheiro, Shape. Legal. É, porra. Caralho. Caralho, tamo com dinheiro pra caralho, moleque. Tá morrendo de porra. A gente podia não ter vendido tudo e deixado pra vender na próxima run e bater a cota. Cara, olha só. Vamos lá. Dá pra fazer chip upgrade, olha. Cara, a gente tinha que comprar. Caralho, tem um teleporter que é interessante, né? Galera, abre a porta aqui pra mim, galera. Pera, é o seguinte. Galera, vocês tão me vendo ou não tão? Sim. Aqui é Zap Gun pra ver qual é. Zap Gun só de túnel. Mas não é positivo? Cara, compra os essenciais. Cara, compra essencial. Tipo assim, walkie-talkie, processfaz e pabalos. Tá. Cara, quem vai se comprometer a ficar na nave guiando? Ela é uma gachou, velho. Toca aí em cima da nave, mano. É, eu posso ficar... Desce aí, filha puta. Vá aqui. Deixa eu chamar gachou lá. Cara, aquele cruiser ali é o quê? Não sei, Shape. É um carro, Chevrolet. Vou querer saber desse weed killer aí. Cara, porque tem um cruiser baratinho, pô. 160, não vale a pena não? Se for um carro? Cara, é só... É só clicar, digitar o nome e espaço info pra você ver o que é. É, eu sei, mas é o Alan que tá controlando, então eu não consigo. Ele comprou um monte de coisa aqui. Bora, galera. Peguem lá. Tô com preguiça. Calma aí. Comprou o carro, Alan? Não. Comprou o carro, Alan? Não, comprei carro, cara. O que que tu comprou, viado? Comprei o walkie-talkie, dois... Pega aí, Shape. Duas pais, duas profflashlights e uma zap gun pra eu testar. Não. A gente gastou todo o dinheiro nisso, viado. Tamo com 28 só, mano. Mas a gente vai chegar grandão. É, aí eu morro e fodeu. Pô, viado, tinha um carro com 170% off, mano. Carro? Mas o carro é interessante mesmo. É um carro, filho de uma puta. Mas como assim o carro, cara? Caralho, um carro, quatro rodas, anda. Você fica dirigindo ele, seu merda. A gente vai conseguir pegar o carro na próxima. Que carro de sacanagem, cara. Vida a zap gun aí, na moral ruim. Olha lá, tá vendo essa zap gun lá? Não faz isso, não faz isso. Cara, vou tentar jogar lá fora, velho. Foda-se você. Se você estiver morrendo, eu vou te deixar morrer. E eu vou rir da sua cara. Cara, as zap gun devem ser muito necessárias, velho. Dá pra testar ali em algum lugar? Abre a porra da porta, cara. Tchau, Alan. Vai tomar no seu cu, Alan. Não, 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 não. Não, 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 não. Forte abraço. Cadê o cruiser, mano? Ah. Tem nada de cruiser, cara. Cara, tinha um cruiser. O, 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 o... O Brasil tinha um cruiser. 60% off, mano. O bagulho tava baratinho, comparado ao que é. Caralho, é um trunk que dá pra carregar itens, mano. Olha aí, e o Alan preferiu a porra da zap gun, cara. Alan, vai tomar no seu... Calma, cara. Porra, a zap gun vai ser importante pra gente. Cara, não vai, mano. Olha, tu vai cair de um penhasco e vai perder a porra da zap gun, cara. Não vou, eu não sou inconsciente assim. Alguém aqui, a pá? Caralho. Olha só, Alan, se liga. Eu quero enfiar a pá no seu cu. O que é isso? Alan, olha só. Essas zap gun aí, você acha que você tem que ficar segurando o mouse e que enquanto você estiver atirando no bicho, ele não vai conseguir se mexer. Eu acho que é isso. Ah, é isso? Tá bom, ótimo. Vou fazer isso, então. Vou aproveitar vocês. Testa no Brasil, testa no Brasil. Cadê o Brasil, você? Ah, é no banho aliado. Cara, ele não gasta tudo, não. Recarrega aqui. Pô, ele é braba, tá? Gasta mais um pouquinho, gasta mais um pouquinho. Cara, não sobrou nenhuma flashlight pra mim, velho. É, eu fico... Eu também uso dos assos, né? Tu comprou quantas flashlight, Alan? Duas. Duas. Eu tô com uma. Comprei duas. Comprou duas flashlight... Ué, caralho. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Duas páginas, duas flashlights, dois walkie-talkies. Shape, não é pra tirar a calcinha pela cabeça, shape. Cara, eu não tô conseguindo me fechar. É a zap gun que é foda, viu? Tô falando que a zap gun é foda. Eu acho que tu tem que mover a mira pra deixar o monstro sempre tomando tiro. Sim. É. Testa aí, testa aí. Nossa, a mira é essa? Tá me errando, tá me errando. Você tá me errando. Meu Deus do céu. Cara, é difícil demais, tá? Cara, eu posso perder no Brasil. Ah, é? Você tá me errando? Você tá me errando. Tá durando pouco, né? Oi, Spider. Galera, olha só. Tem uma pá no chão, hein? Eu vou dropar as chaves pra gente, beleza? Pra vocês aí. Ai, ai. Qual look a gente vai agora, Brasil? Spider. Você quer a pá ou você quer a lanterna? Não, eu quero a lanterna, né? Eu fico a pá umas três vezes seguidas. Vai com a pau, você, Brasil. Qual look a gente vai, Brasil? Olha aí. Vai na Titan. Aí é foda. Vamos na Titan, então, olha lá. Aí não dá. Quem vai com a pá? Quem vai com a pá? É, fiz a pedido. Não dá. Peraí pra Titan. Tem que ter dinheiro, né? Eu tô com a chaves, guys. Maga Show, vai com a pá, Maga Show. Aí, vai tomar no cu, hein? Por que tá com outro Ok Tok aí? Eu. Vou lá ficar, gente. Foda. Peraí, gato, conseguiu você saber, canal no YouTube. Deu a cumpro. Ele carregou o Ok Tok, então, pra ter certeza. Ele foi rateado, já. O cara tá pegando aí 400 do agulho, mano. Fora. Voltei, galera. Alguém pega a pá pra matar os bichos ali, ó. Moleque, o Cruiser tava 160, mano. Tá quanto agora? 400. Boa, mano. Aí, foda. Caralho, mano. A gente vai alcançar esse Cruiser aí. Salve, está. Mas aí, porra. Ele recarregou essa lanterna? Recarreguei, recarreguei. O Shape, recarregou o Ok Tok, Shape. Eu tô com a data. Vou ficar na base, cara. Eu posso recarregar a qualquer hora. É verdade, né? Aí tu teve ponto. Quem que vai ficar com o Ok Tok, com a comunicação com o Shape? Eu. Brasil. Bora, Brasil então. Eu não tinha ligado direto, não. Só mais tarde que eu vou ligar. Brasil. Recarregou esse Ok Tok aí, mano? Sim, mano. Bora, o dia tá passando, galera. O dia já vem. Saiando o meu tempo. Piquinha Suárez é foda. Aqui é um penhasco, galera. É. Aonde tá penhasco? Pô, como assim aonde? Luisa Sonza, penhasco. Penhasco um ou dois? Eu e minhas cachorras ao ao. O que é isso, cara? Ficou muito bom, mano. Nossa, mas a estamina demora pra subir, que é uma beleza. Mas assim que é bom. Assim que é bom. Não é não. Boa, Lance. Tu se... Oi. Olha, tu tem que ser o nosso herói, tá ligado? Não, vai dar tudo certo, cara. Apesar de eu não conferir meus apigão, eu vou estar com ela pronta a salvar vocês. Vambora. Cadê? Tu não tá com o Nogão? Tu tá filmando quem aí no mapa? Eu achei que ficou. Ficou, tá bom. Ficou. Aí, aí. Guia aí. Chave. Chave. Peguei. Eu acho que... Não, eu não sei. Eu acho que não. Ah, que delícia é o verão. A gente mama o cotinho. A gente mama o cocão. Ha, ha, ha. Que isso, cara? Chave. Que isso? Vermelho é monstro. Peguei mais uma chave, galera. Achei um bagulhozinho aqui, viu? Tem coisa que eu vejo nessa sala. Tem coisa que eu vejo nessa sala. Qual sala? Item. Ha, ha, ha. Ah, que delícia é o Vascoão. Peguei a paráfrica. Abaixo, Brasil. Parece que foi. Tem coisa que eu vejo. Cuidado com o Mina, hein? Aí, tem um papel higiênico aqui. Pega aqui, eu não posso pegar. Não, tá. Eu não consigo também. Eu não consigo. Ele é caro, tem que pegar. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Tá, pega aí. Galera, ilumina aqui nessa saída aqui. Por falta que eu tô com a lanterna, viu? Chave, tá me ouvindo? Tá, eu tô. Galera, peguei o papel higiênico. Se tu digitar R2 no mapa, você abre aquela porta R2. Volta aí, volta aí. Galera, volta. Volta, volta. Vem, seu Vascoão. A gente mamo, Coutinho. A gente mamo. Era meu PC. Sim, era uma porta fechada. Galera, o papel higiênico é uma merda, galera. Não consigo jogar nada com o papel higiênico. Brasil, você tem que narrar pra gente o que tá acontecendo, cara. Não consigo jogar nada. Ai, o Sheik abriu essa porta aqui. É, tá muito puro. Galera. Eu não posso ser o último aqui, porque eu tô achando nada, mano. O Brasil tá largando a gente de mão, pô. Impressionante. Vou botar um pro início, galera. Valeu, Sp. Ih, sobrou só mais. Não, é possível. Galera. 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 Galera, chega aqui. O Sheik tá abrindo várias portas, irmão. Que é crachado. Porra, cara. Tu larga a gente, não dá pra nada, porra. Você que sai mandando pro outro lado. Eu é um péssimo líder, cara. Cara, eu... Eu tô com o papel higiênico. Não chego nada, porra. O Sheik tá abrindo várias portas aqui pra gente. Guia pra próxima porta aí, Sheik. Que delícia é o Bascão? Aqui, ó. L0, L0. A gente imama o coaching. Tem nada aqui, cara. Grande merda. T2, T2. T2, T2, T2. T2, T2 de Tatu 2. Nada também. Galera. Tu viu algum item no mapa, Sheik? Tô falando de lado, mano. Mano, vermelho é bicho. Vermelho é bicho. Vermelho é bicho. Ele pode estar em outro andar, porra. A gente tá perdendo muito tempo aqui, esse lugar, velho. Mano, foi esse, Guia? Não sei, mas a... Meu Deus do céu. Deu. Deu. Eu não tenho pra onde ir. Não. Rapaziada. Calma. Aqui acabou. Aqui acabou. Minha zapigão tá sem bateria, eu acho, galera. Acabou. Silêncio, silêncio, silêncio. O Brasil morreu, né? Apaga a luz, apaga a luz. Galera, alguém vai ter que ter essa pra gente aqui, porque eu tô com a cara. Não vou coda. Alano, calma a... Tá bom. Apaga, 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 apaga. Apaga, apaga, apaga. Acende. Vamos meter o pé, galera. Vamos meter o pé. Não, cara, a gente precisa pegar o walk-talk do Brasil, meu. Não é mesmo. Galera, vai no tio, agachado, agachado, agachado. Cara, eu não ferro nada pra ver a gente, cliente. Não posso ficar triste. Não dá, mas fica uma merda. A gente tem que pegar, pega, pega ali, pega ali. Peguei, peguei. Porra, ele põe em mim, cara. Porra, não consegui nem atirar no bicho, velho. Porra, não morreu, né? Olha esse pai, olha esse... Morreu. Caralho, cara. Sai, Brasil. Cheio. Não peguei o walk-talk ainda. Pegaram a arma? Sai, sai. A saída, a saída. Onde é a saída, a saída, a saída? Não sai. Me rodei. Caralho, capeta. Eles pegaram a arma ou não? Acho que não. Não, espalha a cama, sou eu. Buzina. Aperta. Quero uma buzina, fodeu. Aperta a buzina. Aperta o que ele está aí. Aperta a buzina. Aperta a buzina. Aperta, por favor. Morreu. Aperta. Parece o Jimmy Dalvis. Parece o Jimmy Dalvis. Aperta a buzina. Não tem o que. Não tem o que. Achei, achei, achei. Agora é que ela é uma. Cara, tem um bicho em volta da nave agora. Cara, tu estava com o buzinão do Zap, cara. Não dava para fazer nada. Eu tive que arriscar. Eu tive que arriscar o furo. Em volta aonde? Sem ver nada. Apareceu o Gemidão, cara. Mano, eu me matei, mas não. Literalmente, literalmente embaixo do bagulho. Tem um bicho na sua frente, na sua frente. Meu Deus. Ai, fodeu. Nossa. Cara, será que o Maga vai conseguir? Você pode ativar o garcinho. Ele vai. Cara, o bicho estava imitando o shape, mano. Será que alguém salvou a Zap Gun, galera? Não, né? Arma de merda. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, o bicho fica guardando caixão, cara. Acabou. O bicho está imitando o mesmo. Eu não estou ouvindo ninguém, mano. O bicho imitando ninguém. Tu não escuta quando ele tinha imitado agora. Entra, entra. Boa, Maga Show. Boa, Maga Show. Favou nóis. Sempre vai dar uma pavor no Lanão pela Zap Gun. Mano, o carinha do Knuckles é muito foda. Não vai, não vai. A culpa não é minha. Ele vai te xingar até a morte por essa arma. Vai. Todo mundo fala que a arma foi muito bem utilizada, galera. Tá, foi. Não, não. Eu vou te defender. Tá, só pelo menos eu vou fazer isso, mano. Mas só pelo menos eu vou fazer isso. Valeu, Maga Show. Valeu, Maga. Tamo junto. Valeu, Maga. Valeu, Maga. Mano. Eu gostei da compra. Mano, achei bem útil. Como é que é? Papo reto. Se não fosse a arma, a gente teria morrido muito antes, velho. Me dá um dano aí, cara. É, ela salvou nóis, velho. Alô. Alô. O que eu falo lá, Tupoc? Cara, a gente tem que pegar mais 500 conto, velho. Alô. Ficou fugido. Alô, quem fala? Dois dias. 250 cada dia. Bora, guys. Todo mundo aí? Alô, nós. Bora. TPA? Tá no câmbio, na escuta. Oi. Alô. É, tá chovendo, hein. Tá chovendo. Galera do Ok Tok, na escuta. Lembra, não leve. Recarrega o Ok Tok aí, só pra ter certeza. Porque vai tomar shot. Deixa eu recarregar a manoterno. Cara, vai tomar um conto de dois, cara. Recarrega o Ok Tok, só pra garantir. Bora, Linifla. Tá pra ir nadando? É, acho que tem um mar. Quer tentar? Eu tô bom. Galera, quem vai tentar ir nadando? Quem vai tentar ir nadando? Quem vai tentar? Não, tá alguém. Eu sou o Ok Tok. Quem vai tentar ir nadando, galera? Vai, Maga Show. Eu acho que a água mata. Maga Show, tenta lá. Eu vou coçar minha bunda aqui, calma aí. Vai. Não vou não. Deixa eu ver, pera aí. O que é isso, cara? Eu imagino que se eu te dar o Ok Tok, eu não fico te ouvindo, né? Galera, Brasil. Ah, vai lá. É impossível que ele se matou. Ah, isso que ele foi. Peguei lá. O Brasil se matou na água. Tem, na água. Cara, na minha tela foi muito lindo o que o Brasil fez. Foi bonito, mano. Ele caiu água transparente. Ele foi lá pra casa do caralho. Tem pra não levem objetos metálicos na mão na chuva. Valeu. Não, mas esse choque aí só foi com o Otta Place, pô. Não, mas aí... Quem tá com o Ok Tok? O Brasil tava. O Brasil morreu com o Ok Tok. Foi impossível. Não, tava com espalha. Entrando. Espalha. Quem tá com a lanterna? E aí, shape? Qual a boa? Ah, peguei um item aqui, Tofu. Peguei o item Tofu. O que? Não, não vi nada. Bota a lanterna aí, lá. Não tem lanterna, não. Tá com a Aline. Não tá, não? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Moleque, impressionante como o áudio desse Ok Tok é horrível, cara. Pô, tá chegando nada, véi. Tem o que? Item? Galera, tem mais item pra cá. O shape falou, véi. Pra onde? Pra cá, pra cá. Pra cá pra onde? Pra aí mesmo? Aqui, é, shape, shape. Cara, eu já ouvi, tô falando pros caras. Mano, tô enxergando nada. Aqueles caras? Nem eu. Peguei, peguei. Quem é o cara da lanterna? É o Aline, que me... Eu tô ali, Aline. Aline, me dá a lanterna aí. Dá a lanterna aí, dá essa lanterna aí, ali. Dá, dá. Dá, joguei no chão, joguei no chão. Dá, peguei. Deixa o fio com a lanterna aí, Magaxô. Calma aí, pega aí. Não, deixa o fio com a lanterna, porra. Eu sou bom. Deixa iluminar o bagulho aqui, cara. Fala live, cara. Então ilumina aí, vai, ilumina aí, vai. Deixa eu iluminar pra lá aí. Cadê o cara da espalha, agora? Ele tá parado no canto, fazendo a estratégia. Cara, tem um item aqui. Tem um item, tem um item, tem um item. Peguei, peguei também. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei no chão. Eu tô perdido. Cadê? Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Tá, vamos embora. Peguei, peguei, peguei. E aí, gente? Cara, que isso, cara. Você tem que ganhar, cara. Você tem que ganhar. Galera. Cadê a iluminação? Cadê a tua filha? Eu tô aqui. Moleque, eu juro. Cara, tamo seguindo aqui. Vai falando. Cara, a gente tem que seguir o Spider, Alan. Segura. Alan, para. Tem que seguir o Spider. Tá. O Shepard não consegue ver nada. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou morrer. Olha aí, ó. Mas vai morrer. Item aqui para a esquerda, rapaziada. Para a esquerda, para a esquerda aqui. Nossa, fodeu. Muitos itens. Muitos. Fodeu. Nossa, item pra caramba. Tem dois papel aqui, velho. Nossa, esse papel higiênico acaba, rapaziada. Mas ele é caro, ele é bom. Olha aqui o papel higiênico, mano. Olha aqui o papel higiênico, mano. Olha aqui o Alain e o Alain, você vai pegar um papel higiênico, mano. O outro vai ser o Alain e o outro vai ser o Alain. Cadê o Alain? Tem que pegar, mano. Poxa, que pensou a gente do Fatal Vivo? Ué. Eu tô com medo de a gente ter perdido o Alain. Cara, não é possível. Ele tá com a gente, cara. Você vai ter que pegar, você me agachou aqui e eu vou iluminando o caminho. Eu não consigo, cara. Eu tô com uma agulha com mão full. Beleza? Mão full. Cara, tipo, shape, provavelmente, eu vou ter que pegar um papel higiênico aqui e eu vou ficar incomunicado. Cara, o Alain pode pegar, cara, se ele quiser, só que ele não quer pegar. Cara, mas é porque eu tô iluminando o caminho, velho. Mas, hã? Spider, se tu pega um, eu pego outro e tu vai embora. Mas ele conseguiu iluminar, vai. Pega o outro aí, o Spider, ou não. Foi bom, sei lá. Foi bom te conhecer. Aqui vai ser, não Deus usa tudo, é, beleza? Espero chegar aí. Ilumina aí, vai pra gente. Cara, ó, a gente foi reto. Ó, a gente foi reto. Você foi reto, certo? Cara, eu acho que a gente lá morreu aqui em algum lugar. Pois é. Não tô chegando nada, velho. Mas aí é você que ilumina. A gente foi reto, cara. Eu lembro que a gente tinha sido retaço aqui. Vem pra cá aqui, ó. Vem aqui. Não é pra cá, não. É, reto pra cá aqui mesmo. Foda-se. Aqui eu fui. Ilumina. 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 Como, filho da puta? Tô com papel higiênico. Eu tô cantando, beleza? Cantarão? Eu tô perdido, mano. Eu também. Acabou, que acabou. Pera aí. Pera aí que eu vou... Tem bicho perto da gente. O shape acabou de esplorrar. Mas isso aí. Galera, a gente vai ter que sacar e pegar uma coisa mesmo. Porque a gente vai ter sido walk-talk, mano. Ah, o Ibi está dentro de você. O Ibi está dentro de você. O Ibi está dentro de você. É o Ray Necton. 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 Pera aí, pera aí. Deixa eu falar com o shape. Shape, eu preciso que tu me fale a saída. Uma sequência de... Eu consigo te ouvir. Eu preciso que tu vá guiando a gente pra ir embora, viado. Ilumina. Eu faço uma da minha océria. Eu sei. Isso é do meu conhecimento. Só que eu preciso que tu faça um milagre. Alan, não vai, Alan. Fica aí com a gente, hein. Eu preciso que tu guie a gente. Para a saída. Tem uma chave aqui. O que é a chave, cara? Acabou a bateria da lanterna. Meu Deus do céu. A gente vai morrer, Shape. Shape, o bicho está imitando a tua voz aqui às vezes. Está para você ter ideia. Fudou. Acabou, acabou, acabou. Acabou para lá. Acabou. Acabou para lá. Ligando a luz, ligando a luz. Eu estou sem lanterna, cara. Não, não. Cara, o shape não respondeu, cara. Respondeu. Vai, Dê. A gente vai dando os três de ladinho. Não, o espada aqui é jogo da memória. Pergunta qual o caminho certinho e a gente é chupa. Shape, o negócio é o seguinte. A gente vai se agachar e a gente vai indo devagarzinho. E tu vai indo falando esquerda e direita. Quando tiver que virar, tu fala. Beleza? A gente vai indo. Vai lá. Vamos lá, galera. Vai primeiro na frente aí. Vai, vai, vai. Eu não consigo nada. É um contrato doente e a gente não poder confiar nada nisso. E aí? O quê? Puta que... Comeu. Galera, eu fui, eu fui. Meu Deus do céu. Eu fui. Eu fui de rato. Eu só escutei o pescoço quebrando. Ele tá na lua, ele tá na lua, ele tá na lua, ele tá na lua. Eu acho que ele acaba em breve. Eu não consigo ver, tem poucas visibilidades. Eu só escutei o pescoço quebrando, caralho. O que você tá falando aí, Brasil? Alan? Oi. Aqui acabou pra nós. Brasil? Oi. Tá, espera. O que é? Beleza, tu pode até fazer... Pra fazer live no YouTube, tu tem que, tipo, fazer um evento. Tem. Tem. Aqui da maneira mais fácil. Ah, depois o gente conversa, não tô entendendo nada. Ele falou que não consegue ver. Como não, cara? Ele tem um mapa na frente dele, cara? Ele disse que ele não consegue ver o mapa. Fodeu. Aqui é só, é só assentar. Vai pra algum lugar aí que tu espera. Cara, se eles conseguirem sair daqui, a gente... Mano, tem um bichinho aqui. Ele tá lá, vai do alô. Eu tô... Eu tô ouvindo. Eu tenho um bichinho aqui. Ele tá lá, vai do alô. A gente tá parado. Do alíne agora. Valeu. Ele falou valeu, Maga. Cara, que... Cara, eu vou jogar essa merda aqui. Desse p... Desse p... Desse p... Spider, eu não vou dar kill pra ele. Não, espera. Espera. O cara quer se matar já, cara. Eu acho que ele saiu correndo, Maga. Eu acho. Shape, o bicho tá aqui do lado? Ah, morremos. O autopiloto vai... Shape? Aqui fez zero. Ele tá bem perto. Acabou pra zero, Maga. O cara falou, valeu, Maga. Corre, 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 corre. Corre direita. Corre pra direita. Corre pra direita. Direita, direita, direita. Direita de novo, direita de novo. Não, vocês foram pro bicho. Cara, ele falou da bafada. É melhor coisa do jogo. Magaixou, Magaixou. É, Magaixou. Cara, é foda. Ah, morreu. Magaixou, se matou. Foda. Se puder. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Cara, na moral, essa foi loucura. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Essa foi loucura, mano. Não cheguei pra conseguir ver o Magaixou, simplesmente. Cara, aquela hora que tamo lá, os três, Fim, 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 Fim. Saiu agachando. Eu só escondi o pescoço. Era o meu, mano. Era o meu. Sim, eu sei. E o bicho falando, valeu, Magaixou. Valeu, Magaixou. Valeu, Magaixou. Não deixou o filha da puta, mano. Mec, vocês ficaram três horas parados, cara. Não tem o que fazer, não. Eles estavam acercados. Entendendo, cara. Mas aí um se mata e o resto vai embora, cara. Mas ali tá um pouco no vídeo pra gente entender. Eu não achei graça. O Spider é muito pior que o Brasil, entendendo a coordenada também com ele. Cara, a gente tem que pegar muito item agora, velho. Quatrocentos quantos. Cara, como é que o... Eu tenho certeza que a sua arma vai ajudar a gente a pegar isso, velho. Mas ela jogou legal. Mais ou menos. O Steve vai ter que ir com a gente agora, cara. O Steve vai ter que ir com a gente. Vem, Steve. Cara, pega os itens, bota na porta do bagulho, vai dropando item na porta, depois a gente pega e carrega tudo. Rápido, rápido, rapaziada. Rápido, sem risadinha. Sem risadinha. Comer! Caralho, comer! Ah, socorro! O Aline Flá quase morreu pra comer. Escuro, dá pra andar sozinho aqui, não. Tocou! Tocou! Opa! As abelhas me fuderam! Papo reto? Papo reto. Pegaram a colmeia. Pegaram a colmeia, pegaram a colmeia. Vem cá, Aline, vem cá, Aline. Você tá com você aqui, mano? É, pô, vem cá, vem cá, vem cá. Tem bagulho aqui. Fala mais, tô vendo. Tem um servidor aqui, filho. Deve ter item aqui nessa porra. Ó a mina, ó a mina. Tem uma mina aqui na frente. Aline, olha só. O nosso papel é ver alguém morrer na mina aqui na nossa frente. Beleza? Onde tá a mina? A mina tá nessa porta aqui, tá vendo? Piscando. A gente vai induzir a pessoa a entrar aqui pra gente ver a pessoa explodindo. Tá, tá, tá. Fala que tem item ali, tá ligado? E a gente vai ver a pessoa explodindo. Tá, 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 tá. Eles precisam entrar. É. Cara, tem item muito foda ali, velho. Eu peguei a cometa. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tem uma salinha pica aí no fundo. O que é isso? Uma mina. É item, pô. É uma mina, cara. Quem vai passar na mina? Faz colagem. Onde você está? Voltando aqui em cima. Brasil. Mas deu Brasil. Brasil morreu? Não, nada. Brasil morreu? Brasil morreu? Não sei. Meu pai, ele deve passar pela parte da mina, cara. Sem bater na mina. Vem cá. Tu vai me empurrar, né? Não tem como me empurrar, cara. Fudeu. Fudeu. Alguém pegou o negócio, rapazera. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Passa pelo ladinho aqui, ó. Tá muito escuro. Tem porta aqui, tem porta aqui, porta aqui. Aline. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Aline. Eu não sei. Não sei. Aline. Aline. Eu... Cadê Aline? A mina aqui, a mina aqui, ó. Ali, né? É outra mina, velho. É a mesma, é a mesma. Opa, voltei. Não escutou isso. Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Cara, tem um monte de pé aqui. Que susto, velho. Meu Deus do céu. Que susto. Meu coração foi pro caralho. Ah, o Spider morreu, esse papo. Alô, alô, quem é você? Foi eu, Alan. A abelha tá puta aqui. Tem que pegar o item ali, Alan. O Spider acho que morreu. Cadê o item? Ali. Cadê o mesmo? Calma, calma, calma. Ali, ó. O item ali, ó. Vou agrar. Vou pegar. Essas aqui estão safe. Essas aqui estão safe. Essas aqui estão puta. Meu Deus! Meu Deus! Ele tá vazio! Cadê, cadê, cadê? Calma, calma. Olha só. Mas tem que pegar o item dele. Calma. Calma. O Spider tá vivo? Tá aqui comigo. Eu tô. Cara, eu tomei um susto fodido, velho. Eu ouvi. Calma. Pega o item dele. Pega o item dele. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Tá bom. Tá ficando noite, mano. TMJ Lindão. Mais um mês na luta. Vou largar o bagulho aqui. Ó. Vale 140,00. Ó, tem um cara ali, ó. Pega o corpo do Brasil, ó. Pega o corpo do Brasil. Pega o corpo do Brasil. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Ó, o corpo do barulho tá aqui. Cara, acho que o Aline, o Five Shaped se foram, velho. Tão parados? Aham. Deixa aí, então, viu? É, aqui é só nós. Vai ter que vender o Brasil, galera. Tá bom. Bom, bichão. O que significa paranóide? Paranóico. Paranóide. Olha, ele votou. Paranóico. Brasil, te salvei. Te salvei, Brasil. Obrigado, cara. Mas não vai dar... Você não vai... Põe aí, a gente perdeu. Pegamos? Pegamos, guys. Vamos vender o que dá e pedir clemência. E se a gente encerrar essa noite com um brain quiz aí, velho? Não? Não? Aqui eu vou pular um violão até sexto que eu ia. Não. Alvaro. 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 Cara, pede clemência aí. Fala, pô, mano. A gente traz mais depois. Alvaro. Cara, o Alon se matou, velho. Para, cara. Cara, o Alon se matou, velho. Mas alguém morreu, mano. O Alon se matou com item, velho. Não é possível. Cara, o Alon se matou com item, velho. O que é que é o Alon? Não, não é possível. Cara, ele se matou com item. Vê o mapa, vê o mapa. Ele se matou. Ele se matou, tô confirmando. Tô confirmando. Ah, ah, ah. Ele se matou. Ah, lá lá no face. Ele fez. Matei com uma chave só. Só com uma chave. É confirmado. Ele se matou com item, mano. É confirmado disso aí, velho? É. Olha muito, pô. Eu vi barulho de água, mano. O cara conseguiu... Ah, o barulho de água é o Spider. Agora é a calma. Ele não vai aceitar. É você, MacGyver. Sou eu. É o Spider agora. Uma chave. Ah, que fui eu já, velho. Pera, ele abriu. Deu merda aqui. O que é isso? Estamos vendendo os negócios. Legal. Vai ter que comprar um morrer. 351. Cara, faltou 50 e pouco, mano. Puta. Faltou o item do Alon, viado. Faltou o item do Alon, mano. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Faltou o item do Alon, mano. Mentira, vocês estão mentindo pra mim. Cara, eu peguei bem, não. Pera, ele faltou 136 aqui. Faltou o item do Alon que valia 137, mano. Bichado, velho. Será? Aham. Cara, o Alon te tragou o jogo. Tu contou? Eu vi ali, velho. Ele tá segurando. Ah, aqui é pedicamenta, galera. Fora que o corpo dos impostos, né? Tipo assim, o Spider, o meu corpo estava do lado, um do lado do outro, do lado do Brasil. Pior que era isso, né? Eles não estavam aparecendo. Pra mim, eu do Brasil apareciam. Como é que cabe aqui? Aí, desculpa. Pior que eu não fui na maldade. Aqui eu tô de meleco, hein, galera. Fala, galera. Valeu, lá. Valeu, lá. Cara, eu caí sem nenhum item, velho. Duvido. Ela só com uma chave. Galera, percebi que eu tinha o item que era na mão, galera. Foi um prazer. Cara, que animal, Maga Show, velho. NTH, esse NTH, valeu, valeu, valeu.